Livro, Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon, O Segredo da Fé Revelado Contra a Capa Orações não respondidas se colocam entre o indivíduo e uma vida de fé. Alguns perderam completamente a fé. Muitos se voltaram para as seitas filosóficas e metafísicas porque suas vidas de oração estavam fracassadas. Há somente um fundamento para a fé, a palavra viva. Quando nos tornamos um com a palavra, em nossas ações, então a fé se torna uma realidade inconsciente. Você nunca pensa em sua fé. Somente pensa na necessidade e em sua capacidade de satisfazê-la. Este livro lhe mostra a diferença entre a fé real, o assentimento mental e a esperança. A esperança é sempre no futuro. Você nunca recebe aquilo pelo que está esperando. A fé é agora. A fé real é agir sobre a palavra, independente de qualquer evidência dos sentidos. Este livro lhe explicará e mostrará a diferença entre a fé real e a fé do conhecimento pelos sentidos. A fé do conhecimento pelos sentidos quase expulsou a fé real das igrejas. Crer é, na verdade, agir sobre a palavra e a fé é o resultado da ação. A situação é exposta. Orações não respondidas se colocam entre o indivíduo e uma vida de fé. Alguns perderam completamente a fé. Muitos se voltaram para as seitas filosóficas e metafísicas, porque suas vidas de oração estavam fracassadas. Se tivéssemos de perguntar ao indivíduo o que ele crê ser sua maior dificuldade na caminhada cristã, creio que, invariavelmente, sua resposta seria Não tenho fé o suficiente. Sei que Deus não é culpado. Sei que as promessas estão lá na palavra. Eu simplesmente não pude conseguir fé. Tenho orado por ela. Tenho jejuado por ela. Mas não sei como consegui-la. Esta pequena conversa ocorreu entre marido e esposa, na mesa do café da manhã. Não, eu não estou perdendo minha confiança na Bíblia, mas, de fato, parece que com o passar dos anos em que frequentamos a igreja, deveríamos ter chegado a algum lugar. Hoje, no escritório, a questão da fé veio à baila. E descobri que não tinha nenhuma fé. Isto é, eu não tinha nenhuma fé positiva e definida na palavra, como tenho nos negócios. Tenho fé nas coisas que fabricamos. Sei que elas farão aquilo que anunciamos que farão. Não sei se a palavra de Deus fará aquilo que é anunciado que ela fará. Gostaria de saber onde está a dificuldade. Capítulo 1 A base para a fé Abre aspas Este assunto da fé me frustra. Fecha aspas Disse um jovem outro dia O pastor pregou sobre fé no domingo. Ele não me falou como obter a fé. Mas ele me falou sobre a necessidade de tê-la. Falou sobre o que ela poderia fazer. Ele citou aquelas maravilhosas sentenças dos lábios do mestre. Tudo é possível ao que crê. Se tiver desfé, como um grão de mostarda. Tenho tentado consegui-la. Fiz tudo o que sabia ou que alguém pudesse me contar. Mas ela parece ser tão difícil de entender. Você pode me dizer onde está a dificuldade? Eu gostei dele. Ele era tão franco, tão genuíno. A aflição em seus olhos me desafiavam. Então eu lhe disse A fé vem através da palavra de Deus. Você tem fé no homem para quem trabalha. Se ele prometesse a você um aumento em salário, você não questionaria. Você tem fé no banco com o qual faz negócios. Se dissessem que a sua conta está sem fundos, você não questionaria. Você sabe que você e sua palavra são um. Você está por trás das suas palavras, por trás de toda palavra que empenha. Deus e sua palavra são um. Deus está por trás de toda palavra que ele empenha. Não somente ele está por trás dela, mas o seu trono está por trás de sua palavra. Ele disse Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele é um homem de negócios. Ele sabe que sua palavra é o fundamento de tudo, de forma que ele fica por trás dela. Jesus disse Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isto é a coisa que gera a fé, a integridade desta palavra. A fé vem de ouvir a palavra, de a entender, por meio dela se tornando uma parte de nós. Vou dizer uma coisa dura. Estou certo de que você me entenderá. A mentira, o engano e a desonestidade são os distintivos do mundo. Vemos isso num relacionamento internacional entre as nações. Eles têm seus homens do serviço secreto na escuta por toda a parte, roubando uns aos outros dos projetos de navios de guerra e etc. Até que não haja mais nenhuma chance de haver segurança em nenhum lugar. Esta é a razão de nossa incredulidade. O ar está cheio dela. Quando vimos contra a palavra de Deus que não pode mentir e não pode ser desafiada, de alguma forma ou de outra estamos despreparados para aceitá-la. Satanás é um mentiroso e ele é o deus deste mundo. Jesus veio como revelação da verdade. Ele é o único que alguma vez fez os homens ficarem honestos quando dizer a verdade significava que seriam queimados na estaca. Aqui vemos o fundamento para esta fé. Você é levado a conhecer Jesus através da palavra. Ele lhe apresenta para o Pai. Então, você começa a agir sobre a palavra como para pôr a prova. Após pouco, você descobrirá que agir sobre o que Jesus disse ou o Pai disse se torna tão natural como agir sobre a palavra do homem para quem você está trabalhando. Ele disse após pensar cuidadosamente. Obrigado. Creio que aprendi algo que nunca havia visto antes. Um fundamento. Há somente um fundamento para a fé. A palavra viva. À medida que nos tornamos um com a palavra em nossas ações, a fé se torna uma realidade inconsciente. Você nunca pensa na sua fé. Você pensa na necessidade e na sua habilidade em satisfazê-la. Capítulo 2 O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é compreender as irrealidades da esperança e trazê-las para o âmbito da realidade. A fé germina da palavra de Deus. Ela é o documento que garante de que a coisa pela qual você esperava carinhosamente finalmente é sua. Ela é a evidência das coisas não vistas. Você tem esperança de conseguir as finanças para cumprir uma obrigação. A fé dá a certeza de que você terá o dinheiro quando precisar. Você espera pela força física para fazer o trabalho que sabe que precisa fazer. O conhecimento pelos sentidos trouxe à igreja o assentimento mental, que se parece tanto com a fé que muitas pessoas não podem ver a diferença. O assentimento mental concorda que a Bíblia é uma revelação, que ela veio de Deus e que cada palavra é verdadeira. Contudo, quando a crise vem, ela não funciona. Ele simplesmente reconhece a veracidade desse maravilhoso livro, mas não age sobre ele. A esperança diz, um dia conseguirei. A fé diz, eu tenho agora. O assentimento mental diz, é lindo, sei que deveria tê-lo. Por alguma razão não consigo, não posso entender porquê. A fé do conhecimento pelos sentidos diz, quando eu chegar a ver, quando o sentir, saberei que o tenho. A fé real na palavra diz, se Deus diz que é verdade, realmente é. Se Ele diz que pelas suas pisaduras fui sarado, realmente estou sarado. Se Ele diz que Deus suprirá todas as minhas necessidades, Ele o fará. Se Deus diz que Ele é a força da minha vida, então Ele é. Assim, ocupo-me em fazer o meu trabalho, porque Ele é o que diz que Ele é, e eu sou o que Ele diz que eu sou. Se Ele diz que sou forte, eu sou. Se Ele diz que estou curado, estou. Se Ele diz que se importa comigo, sei que Ele assim o faz. Quietamente descanso na palavra, a despeito das evidências que satisfariam meus sentidos. A fé real é edificada sobre a palavra, não está confirmada pelo conhecimento que vem pelos sentidos. Ela é tão inconsciente de si mesma como a fé que uma criancinha tem na sua mãe. A criança nunca diz, mamãe, creio na sua palavra, sei que se lhe pedir um pedaço de pão, a senhora me dará. Se dissesse tais coisas, assustaria a mãe. Ela se indagaria quanto ao que teria acontecido com a sua criança. Temos erigido ao redor da fé uma estranha palavrologia, como um obstáculo feito de arame farpado. Você ouve homens e mulheres clamarem, Senhor, eu creio, ajuda-me a falta de fé. Você os ouve orar pedindo fé. Você ouve os homens dizerem a Deus que sabem que o que Ele diz é verdade, que toda palavra que Ele falou é verdadeira. Tudo isso indica o domínio do conhecimento pelos sentidos sobre os espíritos. Que a palavra não conseguiu ainda supremacia em suas vidas. A fé é o resultado da palavra habitar em nós. Não quero dizer a palavra memorizada. Quero dizer a palavra vivida, praticada, até que se torne uma parte de nós mesmos. Meditamos nela. Pensamos profundamente nela. Nos alimentamos dela. A palavra se torna parte absoluta de nós mesmos. Esta palavra de fé desenvolve em nós a confiança e a certeza. O conhecimento pelos sentidos lutará a cada passo do caminho para nos prender na esfera das coisas vistas, sentidas e ouvidas. Mas nós persistentemente adentramos na palavra até que ela seja parte de nosso ser. A palavra é real. Capítulo 3 Tipos de fé Realizei uma palestra sobre a nova criação, na qual declarei, sem oferecer nenhuma prova nas Escrituras, que os discípulos não foram nascidos de novo até o dia de Pentecostes, que a salvação veio como resultado da fé em Jesus como nosso substituto. Depois da reunião, um homem me disse E Marta? Ela não era salva? Ela cria em Jesus. E a declaração feita por Pedro? Não foi uma declaração que lhe trouxe a salvação? Que tipo de fé os homens tinham em Jesus antes de sua morte e ressurreição? João 20, versículo 9, diz Esta é uma parte da história dramática ligada à ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que a salvação é dependente de nossa fé em Jesus como substituto, de que Ele morreu pelos nossos pecados e de que Ele ressuscitou para a nossa justificação. A fé de Marta em Jesus é descrita em João 11, 27 Sim, Senhor, respondeu ela, Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela não tinha fé em Jesus como aquele que tinha morrido e ressurgido como seu substituto e salvador pessoal. Ela tinha fé nele como o Filho de Deus, como o Messias prometido. Pedro fez outra confissão sobre Jesus que é registrada em Mateus 16, 16 Simão Pedro respondeu e disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa não foi uma confissão de que Cristo havia morrido por seus pecados e ressuscitado para a sua justificação, mas simplesmente uma confissão dele ser o Messias e o Filho de Deus. Há ainda outro tipo de confissão nos quatro evangelhos que é surpreendente. João 6, 30 Então lhe disseram eles Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Note a expressão Para que o vejamos e creiamos. Talvez devemos nos voltar para João 20, 25 e ler a declaração de Tomé. Jesus havia aparecido aos discípulos depois de sua ressurreição. Tomé não estava presente. Eles lhe contaram o que havia acontecido. Ele disse Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele desejava crer se pudesse ter a evidência. Jesus o satisfez quanto a isso. Nos versículos 27 ao 29 diz Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eis aqui dois tipos de fé em contraste. Uma é a fé do conhecimento pelos sentidos, que está baseada em evidências físicas. Vemos e cremos. Ouvimos e cremos. Jesus fala de outro tipo de fé, na qual não se vê, não se sente ou não se ouve. Contudo, se crê. A fé que os homens tinham em Jesus durante sua caminhada terrena era a fé do conhecimento pelos sentidos. Esta é uma das mais surpreendentes descobertas feitas nesta caminhada de fé. Ela esclarece muitas questões. O grande corpo da igreja tem a fé do conhecimento pelos sentidos, em vez da fé na revelação que Deus nos deu. Durante a caminhada terrena de Cristo, os judeus estavam sob a primeira aliança. Eles estavam debaixo do sangue de novilhos e bodes. Eles não tinham a vida eterna, até que Cristo morresse e ressuscitasse, pois nenhum deles cria em Cristo como Salvador. Eles não criam em sua obra substitutiva. Não sabiam nada sobre isso. Lucas 24, do 10 ao 53, fornece uma ilustração nítida da condição dos discípulos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele havia aparecido para Maria e para outros. Eles correram para o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Não havia nenhuma fé salvadora da parte dos discípulos nesse tempo. Eles não os saudaram como seu Salvador. Eles estavam mistificados, confusos pela sua aparição. Eles o reconheceram, pois viram a evidência da crucificação em seu corpo. Eles sabiam que era ele. Os discípulos tinham fé em Jesus como Messias, como o Filho de Deus, mas não como substituto, não como salvador do pecado. Eles o via como seu libertador de Roma. O conhecimento da obra substitutiva de Cristo não chegou claramente até eles até que Deus tivesse revelado isto a Paulo. Obtemos esse conhecimento na sua revelação a Paulo nas epístolas. A fé como vista no livro de Atos. Vamos agora dar uma olhada na fé dos discípulos como registrado nos primeiros 15 capítulos do livro de Atos antes da revelação paulina se tornar conhecida. Em Atos 1, os discípulos se encontraram com o Mestre. Eles o tocaram. Eles comeram com ele. Eles ouviram a sua voz. Sua fé nele estava baseada na evidência dos sentidos. Este não é o tipo de fé que você tem. Você nunca viu Jesus fisicamente. Nunca ouviu sua voz. Nunca tocou seu corpo. Contudo, você crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Eles conviviam com ele antes de sua morte. Eles conviveram com ele novamente por 40 dias depois de sua ressurreição. Leia cuidadosamente Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles ouviram o som como de um forte vento impetuoso. Eles viram línguas como de fogo repartidas sobre a fronte de cada um deles. Eles os ouviram falar em línguas e glorificar a Deus. Não havia nenhuma fé vinda por meio da revelação. Era uma fé vinda puramente do conhecimento pelos sentidos. Eles creram nas línguas porque as ouviram. Eles creram que o Espírito havia chegado porque tinham visto as evidências. Os poderosos milagres que se seguiram registrados em Atos 5 concederam às multidões uma grande fé na ressurreição do Senhor Jesus. Não é esse o tipo de fé que você tem hoje porque não tem as evidências físicas que eles tinham em Jerusalém. 1 João 1, do 1 ao 4 diz O que era desde o princípio O que temos ouvido O que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos E as nossas mãos apalparam Com respeito ao verbo da vida E a vida se manifestou E nós a temos visto E dela damos testemunho E volanciamos a vida eterna A qual estava com o Pai E nos foi manifestada O que temos visto e ouvido Anunciamos também a vós outros Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai E com seu Filho Jesus Cristo Pedro e os demais Viram Jesus com seus próprios olhos Depois da ressurreição E com suas próprias mãos o apalparam Jesus lhes deram o direito De usar o seu nome E de impor as mãos sobre os enfermos Eles manifestavam esta autoridade Em Atos 3.6 Pedro e João usaram o nome de Jesus Para curar um homem inválido Na porta formosa do templo As multidões podiam ver o homem Que eles antes haviam conhecido Como um aleijado impotente Agora curado diante de seus olhos O Sinédrio não podia dizer nada Quando os prendeu Atos 4.14 diz Vendo com eles o homem que fora curado Nada tinha que dizer em contrário E isso fechou suas bocas Quando eles perguntaram Num dia de Pentecostes Que faremos para sermos salvos Pedro não disse que deveriam Crer no Senhor Jesus Cristo Ele simplesmente disse Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados A revelação sobre a fé Não tinha chegado ainda Deus estava tratando com eles Como crianças Ele não lhes pediu Para crer em algo Que não podiam ver Ouvir ou sentir É interessante notar Que muitas vezes Os crentes nos dizem Queremos um tipo de cristianismo primitivo Tal como a igreja tinha Nos primeiros poucos anos De sua existência Eles não sabiam que Tentando obter Esse tipo de cristianismo Estavam repudiando A fé real e a palavra Eles declaram que ninguém Jamais recebeu o Espírito Santo A não ser que tenha recebido Uma manifestação física Eles não creem que Deus está no meio do povo A não ser que haja uma evidência dos sentidos Isso não é fé na palavra de Deus Isto é fé nos sentidos Eu vi O ouvi O ouvi O senti Portanto creio que o tenho Galatas 3 Do 2 ao 3 Diz Quero apenas saber isto de vós Recebestes o Espírito Pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Sois assim sensatos Que tendo começado no Espírito Estejais agora Vos aperfeiçoando na carne Ou nos sentidos Você pode ver Que Deus tratou com grande graça Conosco Como crianças Quando em razão do tempo Deveríamos ter crescido E aprendido a andar pela fé E não por vista Se você estudar Cuidadosamente Os primeiros 15 capítulos Do livro de Atos Notará que não há A menor evidência De que alguém entre eles Tenha entendido O ensino da substituição Não há nenhum indício Do grande ensino Sobre a justiça Não há nenhuma indicação De que eles entendessem O que o novo nascimento significava Eles desfrutavam dele Andavam na sua plenitude Mas não o entendiam Isso viria mais tarde Através da revelação Que o Pai daria Ao apóstolo Paulo Naturalmente Nós esperaríamos que No livro de Atos Houvesse uma introdução Aos grandes assuntos Redenção Substituição Nova criação O ministério de Jesus A destra do Pai Mas não há nenhuma alusão a isso O mais próximo de alguma coisa Quanto a isso Nos livros Se encontra em Atos 15, 10 e 11 Quanto do concílio de Jerusalém Nele Paulo colocava Diante dos apóstolos A mensagem Que havia pregado Então Pedro falou Agora pois Por que tentais a Deus Pondo sobre a serviço Dos discípulos Um julgo que nem nossos pais Puderam suportar Nem nós Mas cremos que fomos salvos Pela graça do Senhor Jesus Como também aqueles O foram Ele se referia A guardar a lei Sob a primeira aliança A última afirmação Se refere aos crentes Gentílicos Antes de começar A estudar a fé Vinda pela revelação Devemos notar Os diferentes tipos de fé Que os homens Têm em Jesus Hoje em dia A ciência cristã A unidade E os outros mestres Metafísicos E filosóficos De hoje Não creem Que Deus é uma pessoa Eles lhe dirão Que ele é uma mente Perfeita Mas que não tem localização É apenas uma grande mente Universal Que reside em cada indivíduo Ele não tem um quartel general É uma mente sem cérebro Sem personalidade Eles não creem Que Jesus morreu Por nossos pecados Mas que ele morreu Como um mártir Eles não creem Que ele teve Uma ressurreição literal Uma ressurreição física Mas como alguém propôs Uma ressurreição metafísica O que quer que isso signifique Se Deus não é uma pessoa E Jesus não aniquilou o pecado Então Quem é Jesus? E qual é o valor De nossa fé nele? Um deles o chama de Aquele que mostra o caminho Mas ele não é tal coisa Ele é o caminho A fé deles em Jesus E em Deus É afinal uma fé Neles mesmos E no que eles Inerentemente tem Dentro de si mesmos Ela causou mudanças Poderosas neles Mas nunca produziu Uma nova criação Nem os trouxe A uma comunhão real Com Deus Pai Nem produziu neles A justiça Qual é a fé Que os modernistas Têm hoje? Não é a fé Em Jesus Como substituto Pois eles não Creem no sacrifício Substitutivo de Cristo Não é a fé Em Deus Pai Como revelado A nós por Jesus É a fé No conceito Que o homem Tem de Jesus Não produz Não produz uma nova criação Não salva os perdidos O homem tem fé na ciência E proclama em voz alta A ciência Como o Deus moderno Do ser humano Mas a ciência Não é nada Senão um fragmento Do conhecimento Que o homem reuniu Dentre o grande corpo De verdades ocultas No universo Ele obteve este conhecimento Através dos cinco sentidos Estes cinco sentidos Têm sido incapazes De encontrar razão Para a criação Ou a sua causa Eles não descobriram A origem da vida Ou do movimento Ou a autoridade Ou o poder Que mantém O universo coeso Eles não conhecem A razão para o homem Nem o fim do homem Assim como o conhecimento Pelos sentidos É limitado A fé do conhecimento Pelos sentidos É limitada Capítulo 4 As fases diferentes da fé A igreja Nunca ofereceu Um tratamento justo Para a fé Contudo Essa fé Gerou todas as grandes Realizações humanas O Woolworth Tinha fé Em itens Que custavam De cinco A dez centavos De dólar E deixou Após si Uma fortuna De sessenta milhões De dólares Com lojas Em toda parte Ford Teve fé Em um automóvel De baixo custo Que toda pessoa Pudesse ter condições De comprar A fé É o maior elemento Na civilização avançada Assim como a fé humana Gera tais realizações Na esfera natural A fé do crente No pai Em sua palavra Gera realizações espirituais O pregador Que tem fé Na mensagem Que está trazendo Descobre que a palavra Produz resultados De fé Nos corações Dos homens Que o ouvem Ele tem fé Na palavra De que Deus Está nela E por trás dela Ele tem fé Na humanidade De que ela Responderá A mensagem Que ele está trazendo Ele tem fé No amor No tipo De amor De Jesus Ele crê Que ele é a solução Para todo problema humano E a família Que pratica o amor Produz o mais alto Tipo de caráter cristão Foi um grande dia Na minha própria vida Em que descobri Que Deus É um Deus de fé Eu sabia Que ele era Um Deus de amor Sabia Que ele era Um Deus justo Um Deus onipotente Um Deus onisciente Quando descobri Que ele era Primariamente Um Deus de fé Vi que Como filhos seus Era natural Para nós Andar pela fé A fé criativa Hebreus 11 3 diz Pela fé Entendemos Que foi o universo Formado Pela palavra De Deus De maneira Que o visível Veio a existir Das coisas Que não aparecem Esta era Uma nova criação Não uma criação Remendada Feita de mundos Desgastados Descobri Que ela era Governada Por palavras Hebreus 1 3 diz Ele que é O resplendor Da glória E a expressão Exata Do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Depois de ter feito A purificação Dos pecados Assentou-se A direita Da majestade Nas alturas Há uma palavra Notável Que é usada Repetidamente No primeiro capítulo De Gênesis Ela é Haja Palavras Cheias de fé Trouxeram O universo A existência E palavras Cheias de fé Estão governando O universo Hoje Jesus nos ofereceu Algumas ilustrações Da fé criativa Mateus 15 30 e 31 Registra Que os aleijados Estavam sendo curados E vieram a ele Muitas multidões Trazendo consigo Coxos Aleijados Cegos Mudos Mudos E outros Muitos E os largaram Junto aos pés De Jesus E ele os curou De modo que o povo Se maravilhou Ao ver que os mudos Falavam Os aleijados Recobravam saúde Os coxos Andavam E os cegos Viam E então Glorificavam Ao Deus De Israel Soube De várias Mulheres Que tiveram Órgãos Restaurados Os quais Haviam sido Removidos Através De operações Pelos cirurgiões A fé criativa É igualmente Tão real Hoje Como era Quando Jesus Andou na Galiléia A fé dominante Esta é a fé Que domina Sobre as circunstâncias Em Hebreus 1 3 Vemos uma Descrição De Jesus Ele Que é o resplendor Da glória E a expressão Exata Do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Depois de ter Feito a purificação Dos pecados Assentou-se À direita Da majestade Nas alturas Aqui Ele não é Somente um criador Mas ele também Domina Sobre o que criou Ele governa O universo Pela palavra De seu poder Eis uma Descrição dele Dominando as Forças da natureza Mateus 8 26 E levantando-se Repreendeu os ventos E o mar E fez-se Grande bonança Jesus Governava Sobre o vento E o mar Como sua autoridade Surpreendiam Aqueles que Observavam isso Eles diziam Quem é este Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem Em Lucas 5 Do 1 ao 11 Vêmulo governando Sobre os peixes Do mar Ele tinha usado O barco de Pedro Por um momento Como púlpito Em seguida Ele fez pagamento Pelo seu uso Ele disse Pedro Você apanhou Alguma coisa A noite passada Pedro respondeu Não mestre Jesus disse Faça-se ao largo E lance as suas redes Para pescar Pedro disse Sei mestre Que não há peixes aqui Mas segundo a sua palavra Lançarei as redes As redes ficaram cheias Instantaneamente Esta é a fé dominante Marcos 1 Do 32 ao 34 Diz À tarde Ao cair do sol Trouxeram a Jesus Todos os enfermos E endemoniados Toda a cidade Estava reunida à porta E ele curou Muitos doentes De toda sorte De enfermidades Também expeliu Muitos demônios Não lhes permitindo Que falassem Porque sabiam Quem ele era Jesus governava Sobre os demônios E eles reconheciam Seu domínio Sobre eles Em João 11 Do 39 ao 44 Na ressurreição De Lázaro Ele foi um dominador Sobre a morte Ele disse Tirai a pedra Depois Ele ordenou Que Lázaro Viesse para fora Jesus tinha Uma fé dominante Ele governava Sobre as forças Demoníacas Ele governava Sobre as obras Do diabo Ele era um dominador Ele ordenou Que uma árvore morresse E ela morreu Desde a raiz Ele era Monarca absoluto Sobre as leis Que governam O universo A fé religiosa Poucos dentre nós Percebem Que poderosa força A fé religiosa Constitui hoje Os homens Têm fé nos credos Nas organizações Na sua igreja Na medicina Nos médicos Na ciência médica E na ciência cirúrgica Nas boas obras Nos atos generosos Na doação de dinheiro No arrependimento E na penitência É impressionante A fé que a pessoa comum Tem em algo Que ela ou outra Pessoa pode fazer A fé nas experiências Talvez o mais ilusório Dentre todos os diferentes Tipos de fé Seja a fé nas experiências Os homens falam Do que tem sentido Do que tem ouvido Ou visto Alguém me disse Recentemente Não fui curado Não fui capaz De demonstrar Minha fé Tais pessoas Têm a fé Do conhecimento Pelos sentidos Elas precisam Ter a evidência física Ou elas não creem Nenhuma desilusão Que tenha se apoderado Da igreja moderna É mais letal Do que esta Alguns Não creem Que receberam O Espírito Santo Até que tenham Tido uma manifestação Física Não creem Que estão curados Até que a dor Tenha deixado Seus corpos Não creem Que Deus ouviu Sua oração Até que possa haver Alguma evidência Física disso Temos visto Neste tipo de fé Que o conhecimento Pelos sentidos Ou a evidência Dos sentidos Ocupam o lugar Que a palavra De Deus deve ocupar Na fé pela revelação A palavra ocupa O primeiro lugar Ela não é dependente De evidência física A fé pela revelação Crê que nenhuma Palavra de Deus É desprovida De poder E descansa Em serena confiança No que Deus declarou Ela aceita A palavra Como final Sem qualquer Outra evidência Se a palavra O declara Isso é o suficiente A pessoa doente Lê Certamente Ele tomou Sobre si As minhas Enfermidades E as minhas Dores Levou sobre si E ela clama Obrigado Pai Porque estou curado Esta é a fé Da nova aliança Ou fé Pela revelação Capítulo 5 A fé Pela revelação Há três importantes escrituras No antigo testamento Sobre as quais A revelação paulina Se baseia A primeira É Gênesis 15 6 Abraão creu no Senhor E isso lhe foi Imputado Para a justiça Isto quer dizer Que ele firmou Um compromisso Irrestrito Com Jeová E ele Lhe imputou Isso para a justiça Este compromisso Irrestrito É idêntico Ao pensamento De Romanos 10 Do 9 ao 11 Se quanto a boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Entre os mortos Será salvo Porque com o coração Se crê Para a justiça E com a boca Se confessa A respeito da salvação Porquanto A escritura diz Todo aquele Que nele crê Não será confundido A fé pela revelação Como dada por Paulo Exige uma confissão Com nossos lábios Do Senhor e o Jesus Isto significa Um compromisso Irrestrito Para com a palavra Porque a palavra Assume o lugar Do Cristo ausente A segunda passagem Da escritura De Isaías 28,16 Revista e Corrigida Diz Eis que eu assentei Em Sião Uma pedra Uma pedra Já aprovada Pedra preciosa De esquina Que está bem Firme e fundada Aquele que crê Não se apresse Há duas outras traduções Aquele que crê nele Não perambula Distraídamente Procurando outro fundamento Ou Aquele que crê nele Não será envergonhado Diz que Quem faz isso Não será envergonhado Não importam As circunstâncias Aparências Ou evidência Dos sentidos Ele repousa Seu caso Completamente Na palavra A terceira passagem É Abacuque 2,4 O meu justo Viverá pela fé Ela conduz A um passo A frente O meu justo Foi tornado justo Por meio De uma nova criação Ele deve andar Não por vista Ou por sentimento Ele deve andar Pela fé Em outras palavras Ele deve andar Pela palavra Segunda Coríntios 5,7 Revista e Corrigida Porque andamos por fé E não por vista Hebreus 10,38 O meu justo Viverá pela fé Se retroceder Nele não se comprasa Minha alma Você nota Em cada uma Dessas passagens Um desafio A sua confiança Você é o seu justo Você deve viver Por fé Não deve recuar Para as evidências Dos sentidos E para o conhecimento Pelos sentidos Mas deve prosseguir Com ele À luz da palavra Você fará Como Abraão fez Você está olhando Para a palavra E se torna forte Através dela Dando glória a Deus Pois reconhece Que Deus é capaz De confirmar em você Tudo o que ele Prometeu em sua palavra Você pode ver Como estas grandes Passagens das escrituras Se tornam O fundamento Da revelação Da justiça Pela fé na palavra Como encontrado Nas epístolas paulinas Você descobrirá Que no começo De seu grande argumento No livro de Romanos Paulo usa A fé de Abraão Como um tipo Romanos 4 Do 3 ao 5 Diz Pois Que diz a escritura Abraão creu em Deus E isso lhe foi Imputado para a justiça Ora Ao que trabalha O salário Não é considerado Como favor E sim como dívida Mas ao que não trabalha Porém Crê naquele Que justifica O ímpio A sua fé Lhe é atribuída Como justiça Justiça Significa A capacidade De ficar Na presença De Deus Sem senso De pecado Culpa Ou inferioridade Você notará Depois Que Deus Atribuiu A justiça A Abraão Que ele fez Sua grande intercessão Pela salvação De Sodoma E Gomorra Leia cuidadosamente Gênesis 18 E observe A ousada fé De Abraão Ele não era justo Da maneira Como nós somos Justos Sua justiça Era meramente Atribuída A ele Ela foi colocada Na sua conta Ela lhe deu Crédito Com Deus A passagem Que acabamos De ler De Romanos 4 Nos diz Que a justiça Não é atribuída Com base Nas obras Essa justiça É concedida Com base Na fé Ninguém pode Fazer obras Para consegui-la Ela é aceita Como um dom Efésios 2 Do 8 ao 9 Diz Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie A salvação A redenção A vida eterna A nova criação A presença Residente do Espírito O direito legal De usar o nome De Jesus E todos nossos privilégios Como filhos e filhas De Deus Estão baseados Sobre a graça Através da fé Ninguém a consegue Pelas obras Ninguém detém Uma posição melhor Do que algum outro Toda pessoa Tem a mesma justiça Os mesmos privilégios A mesma posição Pois é tudo Pela graça A fé de Abraão Descrita em Romanos É relatada em Romanos 4 Do 18 ao 21 Abraão esperando Contra a esperança Creu Para vir a ser Pai de muitas nações Esta é uma afirmação Surpreendente A fé lutou com a esperança E a fé venceu A esperança É sempre futura A fé É sempre agora A esperança Teria privado Abraão De um filho Mas a fé lutou Com a esperança Venceu-a E ele recebeu Isaac Como recompensa O versículo 19 Diz Abraão esperando Contra a esperança Creu Para vir a ser Pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será A tua descendência E se enfraquecer Na fé Embora levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada De Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente Convicto De que ele era poderoso Para cumprir O que prometera Esta é uma ilustração Muito bonita da fé Abraão não tinha Nada para se basear Senão na palavra De um anjo Contudo Ele creu Nessa palavra Ele olhou Para o seu próprio corpo E disse para si mesmo Estou com 99 anos Passei da idade Em que poderia ser Pai de uma criança Ele pensou em Sara Que tinha 90 anos De idade Ele sabia Que ela era velha demais Para dar à luz Uma criança No entanto Se desviando Da evidência Dos sentidos Ele olhou Para a palavra Que Deus havia falado Através do anjo E se fortaleceu Através da fé Dando glória a Deus Pois sabia Sem dúvida Ou medo Que Deus é capaz De confirmar O que prometeu Esta não é a fé Do conhecimento Pelos sentidos Esta é a fé Pela revelação Este é o tipo de fé Que Paulo nos deu Que Paulo nos deu Em sua revelação Note o versículo 22 Pelo que isso Lhe foi também Imputado para a justiça Ele não tinha A justiça que temos Ele tinha a justiça Colocada a seu crédito Romanos 4 23 ao 25 E não somente Por causa dele Está escrito Que ele foi levado em conta Mas também Por nossa causa Posto que a nós Igualmente Nos será imputado A saber A nós que cremos Naquele que ressuscitou Dentre os mortos A Jesus Nosso Senhor O qual foi entregue Por causa Das nossas transgressões E ressuscitou Porque estamos Justificados Perante Deus A revelação paulina Mostra que Deus Realizou uma redenção Perfeita em Cristo Colossenses 1 13 e 14 Diz Ele nos libertou Do império Ou seja Autoridade das trevas E nos transportou Para o reino Do filho do seu amor No qual temos A redenção A remissão Dos pecados Efésios 1 7 Diz No qual temos A redenção Pelo seu sangue A remissão Dos pecados Segundo a riqueza Da sua graça Romanos 3 26 diz Tendo em vista A manifestação Da sua justiça No tempo presente Para ele mesmo Ser justo E justificador Daquele que tem fé em Jesus Esta redenção Era uma redenção Do domínio de Satanás Era uma redenção Da culpa E da penalidade Do pecado Era uma redenção De nosso corpo físico Do domínio da doença Era uma revelação Da nova criação Realizada em Cristo Jesus Isto se torna Uma realidade Quando aceitamos Cristo como Nosso salvador E o confessamos Como nosso Senhor Deus deu ao homem natural Sua vida E natureza Segundo a Coríntios 5 17 18 E assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram novas Ora Tudo provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de Cristo Efésios 4 23 e 24 E vos revistais Do novo homem Criado segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes da verdade Esta revelação De uma nova criação Consiste no fato Mais surpreendente Da graça de Deus Deus pode tomar Um homem Governado por Satanás Alguém que é Chamado de pecado Porque Ele está Identificado Com Satanás E é um filho dele E ele pode Redimi-lo Tirá-lo desta condição E transmitir-lhe Sua própria natureza Tornando-o Seu próprio filho 1 João 5 12 e 13 Nos conta O que ele recebeu Aquele que tem o filho Tem a vida Aquele que não tem O filho de Deus Não tem a vida Estas coisas Vos escrevi Afim de saberes Que tendes A vida eterna A vós outros Que credes Em o nome Do filho de Deus João 6 Quem crê em mim Tem a vida eterna Um crente É um possuidor Não há fé Sem possessão Se creio que Deus Colocou meus pecados Sobre Jesus E que Jesus Foi meu substituto Que ele morreu Em meu lugar E que ele ressuscitou Porque havia Aniquilado meu pecado E obtido a justificação Para mim No momento em que creio Eu recebo a vida eterna E me torno Um filho de Deus Crer É ter Em seguida Ele nos dá a justiça É uma revelação Da justiça de Deus Que fica disponível Ao homem Que tem fé em Jesus Romanos 3 Do 21 ao 26 Deus se torna A justiça Do homem Que recebe Cristo Como seu salvador E o coroa Como o senhor Da sua vida Segunda Coríntios 5 21 Aquele que não Conheceu o pecado Ele o fez pecado Por nós Para que nele Fossemos feitos Justiça de Deus Ele não somente Se torna Nossa justiça Mas também Pela comunicação De sua natureza Nos tornamos Nos tornamos sua justiça Seus filhos e filhas Hebreus 10 38 O meu justo Viverá pela fé Somos chamados Seus justos Não somente Somos a justiça De Deus Mas nos tornamos Filhos e filhas De Deus O apogeu Da revelação Que Deus Deu a Paulo Registrado em Romanos 8 Do 14 ao 17 Afirma isso claramente Pois todos os que são guiados Esta é a filiação Com todos os seus privilégios gloriosos Paulo Não para aí Estes filhos e filhas São participantes Não somente Da natureza de Deus Mas do próprio Deus Na pessoa do Espírito Santo Romanos 8 11 Se habita em vós O Espírito daquele Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os mortos Vive ficará também O vosso corpo mortal Por meio do seu Espírito Que em vós habita 1 Coríntios 6 19 Acaso não sabeis Que o vosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que está em vós? Isso tudo Vem ao crente Pela fé Não é necessário Nenhuma fé Do conhecimento Pelos sentidos Você não precisa Ter nenhum sentimento Para provar Que nasceu de novo Tudo que é necessário É a palavra de Deus Romanos 10 9 Declara Se com a tua boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Você não precisa Da evidência Do conhecimento Pelos sentidos Para provar Que recebeu O Espírito Santo Lucas 11 13 Diz Quanto mais O Pai Celestial Dará O Espírito Santo Aqueles que Lhe o pedirem Sua confiança Não está em nenhuma Manifestação Ou evidência física Está sempre Na simples Palavra de Deus Lucas 1 37 Nenhuma palavra De Deus Está desprovida De poder Ou da capacidade De se cumprir Estas poderosas Escrituras Fornecem Uma base Para a fé Temos confiança Quando sabemos O que somos Em Cristo A incredulidade É em grande medida O resultado Da ignorância Do que somos Em Cristo Quando vi O que Deus Havia feito Por mim Em Cristo Todo o meu ser Ficou emocionado A fé Se tornou Um fato Inconsciente Ela era minha Ele fez isso Por mim E eu disse Obrigado Pai E então comecei A desfrutar De meus direitos Em Cristo Capítulo 6 Alguns inimigos Da fé Este livro Não estaria Completo A não ser Que lhe revelássemos Alguns dos belos Inimigos Da fé O primeiro deles É a esperança Esperança A esperança Está sempre No futuro Espero ser curado Espero ter dinheiro Para pagar as minhas contas Espero ter forças Para fazer meu trabalho Ela é inimiga da fé Fica no caminho Da fé Se eu lhe digo Você crê Que será curado Quando eu orar Por você E você responde Espero que sim Isso significa Que você Não será curado Não há nenhuma Cura na esperança No que se refere A fé A esperança É uma ilusão A fé Está sempre No tempo presente Portanto Porque a esperança Está sempre No futuro Ela é um empecilho Para a fé Temos esperança Quanto ao céu Mas quando alcançarmos O céu Não teremos Mais esperança Assentimento mental O assentimento mental É outro inimigo Um inimigo Astuto e perigoso O assentimento mental Reivindica Que toda a Bíblia É verdadeira Os que praticam O assentimento mental Dizem que Creiam em toda palavra Dela Mas não agem Sobre ela Eles simplesmente Assentem o fato De que ela É verdadeira Fui chamado A orar por uma mulher Com câncer Tanto ela Como seu marido Foram professores Destacados Da Bíblia Por anos Enquanto me sentava À beira da cama E lhe abria a palavra Ela permanecia Dizendo Sempre crie nisso Conheço essa passagem Da escritura Desde criança Fui embora Daquela casa Frustrado Derrotado Não podia entender Onde estava A dificuldade Quando cheguei em casa Andei de lá pra cá Na minha sala Dizendo Senhor Por que ela Não é curada Ela é uma boa mulher Ela diz que Crê na tua palavra E tem sido Uma professora Da mesma Por muitos anos Então o espírito Me fez ver Que ela somente Assentia mentalmente A palavra Ela não cria nela Crer É agir sobre a palavra Ela nunca havia agido Sobre a palavra Para sua cura Alguns dias depois Voltei àquela casa novamente Desta vez Eu entendi O seu caso Quando comecei A abrir a palavra Ela disse Tenho crido nisso Toda a minha vida Eu lhe disse Não Você nunca creu nela Pois se estivesse Estaria fora da cama Fazendo seu trabalho Você somente Assente mentalmente A ela Você vai descobrir Que em muitos casos Onde homens e mulheres Tenham sentimento mental Em vez de fé Seu credo Ou dogma Ocupou o lugar Da realidade da palavra Fé do conhecimento Pelos sentidos A fé do conhecimento Pelos sentidos Requer a evidência Dos sentidos Este é o tipo de fé Que Tomé teve Quando disse João 20 Do 24 ao 29 Se eu não vi Nas suas mãos O sinal dos cravos E ali não puser O dedo E não puser A mão do seu lado De modo algum Acreditarei Então Jesus De repente Lhe apareceu E disse Põe aqui o dedo E vê as minhas mãos Chega também a mão E põe nela Ao meu lado Não sejas incrédulos Mas crente Respondeu-lhe Tomé Senhor meu E Deus meu Disse-lhe Jesus Por que me viste Cristo Bem-aventurados Os que não viram E creram Aqui vemos Estes dois tipos De fé Em contraste Há uma fé Da Bíblia E uma fé Do conhecimento Pelos sentidos A fé que Maria E Marta E os outros Tinham em Jesus Durante sua caminhada Terrena Era a fé Do conhecimento Pelos sentidos Eles criam em Jesus Porque viram Os milagres Que ele realizava Os judeus disseram Que sinal fazes Para que o vejamos E creamos em ti Esta fé Do conhecimento Pelos sentidos Quase expulsou Das igrejas A fé real Este tipo de fé Não dá a palavra Seu lugar de direito Os homens carregam A palavra para a igreja Mas não confiam nela Eles confiam Em seus sentimentos Em suas emoções No que podem ver Ouvir Provar Ou cheirar A fé real É agir Sobre a palavra Independentemente De qualquer evidência Dos sentidos Há dois tipos De incredulidade O primeiro É baseado Na falta De conhecimento O homem Não crê na palavra Porque não sabe Nada a seu respeito Assim Ele não crê Na revelação Do pai Para ele Um grande número De incrédulos É ignorante Quanto as coisas Em que deve crer Eles não sabem Portanto Não podem crer O segundo tipo De incredulidade É mencionado Em Hebreus 4.11 É a incapacidade De ficar Pessoadido Esforcemo-nos Pois Por entrar Naquele descanso Afim de que Ninguém caia Segundo o mesmo Exemplo De desobediência A palavra grega Correspondente Aqui na versão Revista atualizada Desobediência É traduzida Como Incredulidade Na versão King James E significa Incapacidade De ficar Pessoadido Isto significa Que o homem Não quer Que a palavra O governe É uma recusa Em agir Sobre o conhecimento Ele sabe O que a palavra Ensina Mas se recusa A agir Sobre ela Crer É um ato Da vontade Ele pode agir Sobre a palavra Se quiser Crer É desejar Fazer sua vontade A desobediência É uma atitude Impersuasível Para com a palavra Assim Incredulidade Ou é ignorância Da palavra Ou é a incapacidade De ficar Pessoadido A agir Sobre ela Capítulo 7 A fé Na sua fé A fé Na sua própria fé É a lei Para o sucesso No domínio Do espírito Você vive Na palavra E a palavra Vive em você A palavra É uma coisa Viva Quando você Libera em você Está deixando Deus ser liberado Em você Quando você Ousa Agir sobre a palavra E fala a palavra Deus estará Nas palavras Que você fala À medida Que a palavra Predomina Haverá uma fé Inconsciente Na sua própria habilidade De confiar nele Você confiará Nele Completamente Irá até o limite Da sua palavra É uma coisa Boa Que o homem Se entregue A palavra Se mova Livremente E deixe Deus ser Liberado Em si Até que a passagem Maior é aquele Que está em vós Do que aquele Que está no mundo Se torne Uma realidade Emocionante Em 1 Coríntios 2.12 Nos conta Que recebemos O Espírito Para que possamos Saber as coisas Que nos foram Dadas livremente Por Deus Ora Nós não temos Recebido o Espírito Do mundo E sim O Espírito Que vem De Deus Para que conheçamos O que por Deus Nos foi dado Gratuitamente Conheça seu lugar Seus direitos Seus privilégios E sua autoridade Então Não haverá Nenhum problema Concernente a fé A fé Será um problema Somente Quando não conhecemos O Senhor E não conhecemos A palavra Dê lugar Ao Deus Que está dentro De você Conte com Deus Que está dentro De você De manhã Antes de levantar Diga Posso fazer isso Porque Ele está Dentro de mim Ele me capacitará A me encontrar Com essas pessoas Ele me capacitará A falar a palavra Ele me capacitará A andar em amor Porque maior É o amor Dentro de mim Do que a inveja E o ódio Ao meu redor Apenas conte com Deus que está Dentro de você Planeje seu trabalho Com a consciência Da sua capacidade Em você Para levá-lo a cabo Ele se tornou Uma realidade viva Ele está ali Agora Ele espera Que você faça Seus pedidos A Ele Ele se revela Conforme a sua Necessidade exige Você está esperando Que Ele o guie A toda verdade Ou realidade Sempre que você Se dedica a palavra Por alguns minutos Você sabe que A luz de dentro De você Abrirá a palavra E a tornará Uma coisa viva Você sabe Que João 16, 13 É completamente Verdadeiro Quando vier Porém O Espírito da verdade Ele vos guiará A toda verdade Ele tomará Das coisas do Pai E as revelará A você Você tem Uma confiança Inconsciente No nome Quando falado Através de seus lábios Você sabe Que se disser No nome de Jesus Demônio Saia desse homem Ou mulher Que ele sairá Você sabe Quando ordenar Aquela doença Que deixe de existir Que ela deixará De existir Você sabe Quando usa O nome de Jesus Cristo Para obter O suprimento financeiro Para satisfazer Uma obrigação Que tão certo Como o Pai Se assenta Em seu trono O dinheiro virá Você sabe Que sua palavra Em seus lábios Salvará os perdidos Curará os enfermos Dará coragem E força aos fracos E vitória Para os derrotados Certa vez A palavra de Deus Estava nos lábios De Jesus Agora A palavra de Deus Está em seus lábios Jesus cria Na palavra de Deus Em seus lábios Sua confiança Nessa palavra Tornava Uma coisa viva Em seus lábios Como a vida Se torna rica E bela Quando a palavra Predomina Em nossos corações Será um grande dia Para você Quando souber Que sua fé Realiza coisas Quando você Crê em sua própria Capacidade De atingir O ouvido Do amor Quando você Sabe Que suas orações São respondidas Que Deus o ouve Você não será Mais dependente Da fé dos outros Você terá Sua própria fé Diga repetidas vezes Finalmente Finalmente Tenho fé Na minha própria fé Posso alcançar A Deus Assim como Qualquer outra pessoa Se um ente amado É atingido Você destemidamente Assume seus direitos E o livra do inimigo Sua fé Prevalece Sua fé Vence Você pode usar O nome de Jesus Como qualquer outro Agora Esse nome É finalmente seu Com sua total autoridade De forma que você Ousa usá-lo Como sendo seu mesmo Ele lhe deu direito De usá-lo E você está fazendo isso O conhecimento Não tem valor A não ser que você Saiba como usá-lo Você conhece Sua posição com o Pai Conhece seus privilégios Agora Faça a sua parte A fé Na fé dos outros Grande porcentagem Daqueles que são curados Nas reuniões de massa Onde eles têm a fé coletiva Raramente mantém sua cura A razão é óbvia Eles não têm Nenhuma fé pessoal É apenas a fé Na fé dos outros Durante nossa viagem A Los Angeles Um obreiro cristão Que era muito usado Pelo Senhor Me disse Não posso entender Por que minhas orações Por meus velhos amigos Não são mais ouvidas Eles costumavam ser curados Todas as vezes Que eu orava por eles Eu disse A dificuldade Está no fato De que Quando em consequência Do tempo passado Essas pessoas Enfermas Deviam estar orando Elas mesmas Pelos doentes Elas precisam Que alguém mais Ore por elas Assim como o Espírito Diz em Hebreus 5.12 Pois Com efeito Quando devias ser mestres Atendendo ao tempo Decorrido Tendes novamente Necessidade De que alguém Vos ensine de novo Quais são os princípios Elementares Dos oráculos de Deus Assim Vos tornastes Como necessitados De leite E não de alimento sólido Ora Todo aquele Que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra da justiça Porque é criança Todo aquele Que se alimenta De leite Vive no âmbito Dos sentidos E depende Da evidência Dos sentidos Em vez da palavra Não teve Nenhuma experiência Na palavra da justiça Ele ainda É um bebê O que isso Quer dizer? Essas pessoas Que foram curadas Pela fé dos outros Por anos Chegaram ao lugar Em que Deus Exige que tenha Uma fé própria Se elas não desejarem Estudar a palavra Desenvolver Sua vida de fé Elas se voltarão Para o braço Da carne E sofrerão A penalidade Que se segue Naturalmente Deus espera Que cada um De nós Tenha uma experiência Na palavra Da justiça Em outras palavras Que tenhamos Uma experiência Própria Na oração Pelos enfermos Na proclamação Da palavra E em levar Homens a Cristo E em revelar A palavra Isso pertence A cada crente Colossenses 1 12 diz Dando graças Ao Pai Que vos fez Idôneos A parte Que vos cabe Da herança Dos santos Na luz Ele nos libertou Da autoridade Das trevas Ele recriou Seu espírito Agora Ele está pronto Para renovar Sua mente Para que você Possa entender Seus privilégios E direitos Em Cristo Isso lhe pertence Você tem Um direito A isso Você deveria Desfrutar Disso Em vez de Ficar dependente Da fé Dos outros Agora Você tem Uma fé Própria Que tempo Seria este Se aqueles Que leem Este livro Declarassem Pela graça De Deus Terei A minha Própria Fé Você tem Direito A ela Ela pertence A você Você tem O mesmo Espírito Santo Que eu tenho O mesmo Espírito Santo Que Jesus Tinha E que os Apóstolos Tinham Você tem A mesma Vida Eterna A mesma Justiça A mesma Capacidade O Pai Não tem Favoritos Todas as Coisas Pertencem A todos Nós Assim Não precisamos Ser estéreis E improdutivos Segundo a Coríntios 9 e 8 Diz Deus pode Fazer-vos Abundar Em toda Graça Afim de que Tendo sempre Em tudo Ampla Suficiência Superabundeis Em toda Boa Obra E no Versículo 10 Ele Diz Ora Aquele que Dá semente Ao que Semeia E pão Para Alimento Também Suprirá E aumentará A vossa Sementeira E multiplicará Os frutos Da vossa Justiça Você Você tem Você tem a justiça Que lhe foi Transmitida Na natureza Do pai No novo Testamento Essa justiça Deve estar Dando fruto Em sua vida Diária Você deve Se aproveitar Do fato De sua posição Legal Diante Do trono De seus direitos Em Cristo E começar A orar Pelos Enfermos E necessitados Você tem A mesma Posição Legal Diante De Deus Que Paulo Tinha E tem A mesma Justiça Que ele Tinha Não há Desculpas Para esconder Sua luz Debaixo Do alquere Comece A testemunhar Do que Você é Em Cristo Capítulo 8 Ações Correspondentes Em Tiago 2.14 O Eimath Nos fornece Uma expressão Impressionante Qual é o proveito Meus irmãos Se um homem Confessa ter fé Contudo Suas ações Não correspondem A isso O versículo 18 Diz Note que a sua fé A fé dele Estava cooperando Com as suas ações E que por suas ações Sua fé Foi aperfeiçoada Um dos erros Mais graves Que muitos Crentes cometem É confessar Sua fé Na palavra Mas ao mesmo tempo Contradizer Sua confissão Por meio De ações erradas Dizemos que Confiamos no Pai Para nossas finanças E ao mesmo tempo Estamos nos preocupando E afligindo A respeito De como vamos Pagar nossas contas No momento Confessamos Que nenhuma palavra De Deus Jamais pode se perder Que Ele precisa Manter Sua palavra Para conosco E que sabemos Que Ele irá fazer isso Mas no momento Seguinte Estamos repudiando Tudo o que Temos confessado Tornai-vos Pois Praticantes Da palavra E não somente Os ouvintes Enganando-vos A vós mesmos As ações De um praticante Da palavra Coincidem Com a sua confissão Jesus disse Em Mateus 7 24 ao 26 Todo aquele Pois que ouve Estas minhas palavras E as pratica Será comparado A um homem prudente Que edificou Sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E deram Com ímpeto Contra aquela casa Que não caiu Porque fora Edificada Sobre a rocha E todo aquele Que ouve Estas minhas palavras E não as pratica Será comparado A um homem Insensato Que edificou Sua casa Sobre a areia E caiu a chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E deram Com ímpeto Contra aquela casa E ela desabou Sendo grande A sua ruína Tantos Que professam Cristo E que declaram Que creem Na palavra De Gênesis A Apocalipse E que dizem Isso com muita unção Não são praticantes Da palavra Eles são faladores A respeito Da palavra Eles têm Assentido Mentalmente Ao fato De que a palavra É verdadeira Isso Não lhes adianta Nada Eles não estão Se apropriando Dela Quando confio Na palavra De todo Meu coração Paro De me Apoiar Sobre o Raciocínio Dos sentidos Paro De olhar Para as Pessoas Para conseguir Libertação Aí então Haverá Ações Correspondentes Minhas ações Estão em Perfeita Comunhão Com a Minha Confissão Levou Um longo Tempo Para alguns De nós Termos Ações Correspondentes Às Nossas Confissões Enquanto Não há Uma Ação Correspondente Posso Confessar Tão Alto Quanto Me Aprover Que Deus É a Força Da Minha Vida E ao Mesmo Tempo Falar De minha Fraqueza Incapacidade E falta De fé Não há Nenhuma Ação Correspondente Aqui Estou Recorrendo A meios Humanos Em vez De confiar Completamente No Senhor Isso Com Certeza Trará Confusão Ao Meu Espírito Fraqueza E Fracasso A Minha Vida Voltemos Resolutamente Para a 1 Pedro 5 7 Lançando Sobre ele Toda a Vossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós Não importa As circunstâncias Não importam As influências Ao nosso Redor Vamos lançar Todos os Problemas Aos seus Cuidados Seu pior Inimigo É você Mesmo Ele chegou Através Do conhecimento Pelos Sentidos Que Limitariam Você A sua Própria Capacidade A linguagem Dos sentidos É Não posso Não tenho Capacidade Não tenho Força Não tenho A oportunidade Não tenho A educação Necessária Tenho sido Limitado A linguagem Da fé É Posso Tudo Naquele Que me Fortalece Quem Quem é Aquele Que me Fortalece É Meu Deus E Pai Posso Fazer Todas As Coisas Através Dele Não Posso Ser Vencido Não Posso Ser Derrotado Não Há Força Suficiente Em Todo O Mundo Para Vencer Aquele Que Habita Em Mim Não Sou Somente Nascido De Deus Um Participante Da Natureza E Vida De Deus Mas Tenho Deus Habitando Em Mim E Tenho O Espírito Daquele Que Ressuscitou A Jesus Dentre Os Mortos Habitando Em Mim Tenho A Sabedoria De Deus A Força De Deus A Habilidade De Deus Estou Aprendendo Como Deixá-lo Governar Meu Intelecto Deixando O Pensar Através De Mim Usar Minhas Faculdades Vocais Estou Ousando Pensar Seus Pensamentos Conforme Ele Pensa Estou Ousando Crer Que É Deus Quem Está Trabalhando Dentro De Mim E Que Ele Operará Segundo A Sua Boa Vontade Estou Ousando Dizer Na Presença De Meus Velhos Inimigos Fracasso Fraqueza Necessidade Falta De Oportunidade Falta De Conhecimento Falta De Amigos Fortes E Milhares De Outras Coisas Deus É A Minha Capacidade Deus Me Fez Maior Do Que Me Inimigos Deus Fez Me Colocar Meu Calcanhar No Pescoço Da Fraqueza Do Medo Da Incapacidade E Ficar De Pé E Declarar Que Quem Crer Nele Não Será Envergonhado Não Posso Ser Envergonhado Minhas Fraquezas Estão Aniquiladas A Força De Deus É Minha A Habilidade De Deus Me Cativou E Eu Me Deleito Neste Cativeiro Isto É A Fé Falando Uma Real Ação Correspondente Capítulo 9 Com Coração O Homem Crê Por Anos Tenho Procurado Ansiosamente Por Uma Explicação Satisfatória Para Romanos 10 10 Porque Com Coração Se Crê Para Justiça Você Entende Que A Palavra Coração É Usada De Forma Figurada Porque O Coração É O Centro Vital Do Homem É A Grande Bomba Que Mantém Vivo O Corpo Físico Sabemos Que Quando Deus Fala Sobre O Coração Ele Se Refere Ao Espírito Humano Sabemos Que O Homem É Um Espírito Ele Está Na Mesma Classe Que Deus Sabemos Que Deus É Um Espírito E Que Ele Se Tornou Um Homem E Assumiu O Corpo De Um Homem E Que Quando O Fez Ele Não Era Menos Deus Do Que Era Antes De Assumir O Corpo Físico Sabemos Que O Homem Na Morte Deixa O Seu Corpo Físico E Não É Menos Homem Do Que Era Quando Tinha O Seu Corpo Físico Sabemos Que O Homem Não Pode Conhecer A Deus Através Do Conhecimento Pelos Sentidos Deus Só É Revelado Ao Homem Através Do Espírito É O Espírito Do Homem Que Entra Em Contato Com Deus Sabemos Que As Coisas Espirituais São Tão Reais Como As Coisas Materiais Deus É Uma Pessoa Tão Real Como Se Tivesse Em Um Corpo Físico Jesus Com Seu Corpo Físico Agora No Céu Não É Mais Real Do Que O Espírito Santo Ou Pai Em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Nosso Espírito É Chamado De O Homem Oculto Do Coração Em Romanos Capítulo 7 Versículo 22 Ele É Chamado De Homem Interior Este Homem Interior E O Homem Oculto Ou O Homem Escondido Nos Fornecem A Definição De Deus Para O Espírito Humano O Homem Real É Um Espírito Ele Tem Um Corpo E Uma Alma A Alma Entra Em Contato Com A Esfera Intelectual Corpo Físico Entra Em Contato Com A Esfera Física E O Espírito Com A Esfera Espiritual Isso Explica Que O Homem Natural Não Aceita As Coisas Do Espírito De Deus Porque Eles São Loucura E Não Pode Entendê-las Porque Elas Se Discerne Espiritual Mente 1 Coríntios 2 14 Os Primeiros Dois Capítulos De 1 Coríntios Nos Fornecem Um Contraste Entre Conhecimento Pelos Sentidos E O Conhecimento Espiritual Ou Um Contraste Entre Os Sentidos E O Espírito Você Entende Que Todo Conhecimento Que O Homem Tem Fora Do Conhecimento Pela Revelação Vem Até Ele Através Dessas Cinco Portas Para A Mente Elas São Meios De Comunicação Entre As Coisas Materiais E As Intelectuais A Mente Não Pode Receber Nada A Não Ser Que Receba Através Desses Cinco Sentidos O Assunto É Coberto Mais Completamente Em Nosso Livro Os Dois Tipos De Conhecimento Se Os Cinco Sentidos Fossem Destruídos O Homem Não Teria Nenhum Meio De Receber Conhecimento Ele Não Poderia Conhecer A Si Mesmo Nem O Mundo Material Segundo Coríntios Capítulo 4 Verso 16 Por Isso Não Desanimamos Pelo Contrário Mesmo Que Nosso Homem Exterior Se Corrompa Contudo Nosso Homem Interior Se Renova De Dia Em Dia Efésios 3 16 Para Que Segundo A Riqueza Da Sua Glória Vos Conceda Que Sejais Fortalecidos Com Poder Mediante Seu Espírito No Homem Interior Quando Um Homem Nasce De Novo A Vida Eterna É Comunicada Seu Espírito Ao Seu Homem Interior Quando O Espírito Santo Vem Ao Seu Corpo Ele Vem Habitar No Seu Espírito O Espírito Santo Não Pode Se Comunicar Diretamente Com Nossas Mentes Mas Precisa Se Comunicar Conosco Através De Nosso Espírito O Qual Alcança E Influencia Nossos Processos Intelectuais O Espírito Tem Uma Voz Chamamos Essa Voz De Consciência Ou Pressentimento Ou Direção Às Vezes Ela É Chamada De Intuição Recebemos Uma Intuição E Se A Seguirmos Não Cometeremos Erros Todos Sabemos Que Se Seguíssemos A Voz Interior Não Teríamos Feito Alguns Dos Investimentos Que Fizemos Nos Quais Perdemos Dinheiro Que Nunca Teríamos Escolhido Certas Companheiros Que Nunca Teríamos Entrado Em Parceria De Negócios Com Certas Pessoas Essa Voz Interior Procura Dar Direção Para Nossas Mentes Quase Nunca Cometeríamos Erros Se Aprendêssemos A Dar Ouvidos Ao Nosso Espírito Um Dos Maiores Erros Que Tem Sido Cometidos Na Nossa Cultura Intelectual É O De Ignorar O Espírito O Conhecimento De Nossos Intelectos Assumir O Trono E Nossos Espíritos Têm Estado Trancados Como Uma Prisão Consequentemente Estamos Continuamente Cometendo Erros Porque Nosso Espírito Que Nos Deveria Guiar Não Recebe Permissão Para Funcionar O Conhecimento É Algo Que Adquirimos Através Dos Sentidos Através Da Leitura Através Das Viagens E Da Audição A Sabedoria É A Capacidade De Usar O Conhecimento Para Tirar Algum Proveito A Sabedoria Não Vem Através Dos Sentidos A Sabedoria Vem De Nosso Espírito Tiago Diz Que Ela Vem De Cima Essa É Uma Sabedoria Divina A Sabedoria O Homem Que Tranca Seu Espírito E Faz Dele Um Prisioneiro Que Nunca O Ouve Nunca O Obedece Fica Aleijado E Se Torna Presa Fácil Para Pessoas Egoístas E Astuciosas Quem Deixa O Espírito Prevalecer E O Influenciar Em Tempos De Crise É Aquele Que Vai Escalar Até O Topo O Que Significa Crer Com Coração Significa Crer Com O Espírito Não Podemos Crer Com Nosso Intelecto Quanto A Isso Não Há Argumentação A Fé É Um Produto Do Espírito Esta Convicção Interior Esta Coisa Chamada Certeza É Filha De Nosso Espírito Não Sabemos Por Que Sabemos Não Podemos Explicá-lo Contudo Sabemos De Fato No Outro Dia Estava Expondo A Palavra Para Uma Mulher Que Tinha Uma Enfermidade Muito Dolorida Enquanto Abri As Escrituras Passo A Passo Ela Disse Percebo Por Suas Pisaduras Fui Curada Eu Lhe Disse Como A Senhora Sabe Que Fui Curada Ela Disse Porque A Palavra Declara Que Eu Fui Curada O Conhecimento Pelos Sentidos Disse A Dor Está Ainda Em Seu Corpo E Você Pode Sentir A Dor Agora Mesmo Contudo Ela Se Ergueu Acima Do Conhecimento Pelos Sentidos E Das Evidências Dos Sentidos E Declarou Que Estava Curada Quando Orei Por Ela Sua Fé Expulsou A Doença A Coisa Que Significava A Morte Para Ela Foi Embora Por Porque No Seu Coração Ela Creu Na Palavra De Deus No Seu Espírito Ela Creu Nela Como Nosso Espírito Obtém A Através Da Palavra Jesus Diz Não Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda Palavra Que Procede Da Boca De Deus Mateus 4 4 Ele Está Falando De Alimento Espiritual Ele Está Usando Termos Do Conhecimento Pelos Sentidos Para Transmitir Uma Verdade Espiritual Nossos Espíritos Ficam Cheios De Convicção Quando Meditamos Na Palavra Por Muitos Anos Andei Pela Fé Quanto As Finanças Quanto A Todas As Minhas Necessidades Físicas Agora Já Cresci Até O Ponto De Saber Que A Palavra É O Alimento Que Fortalece O Espírito Torna O Forte E Concede Convicção E Tranquilidade Os Sentidos Crêm No Que Podem Ouvir Ver E Sentir O Espírito Crê Na Palavra Não Importa O Que Se Ver As Pessoas Que Recebem Oração Continuamente Mas Não Conseguem Ser Curadas Tem Uma Fé Do Conhecimento Pelos Sentidos Elas Não Têm Fé Pela Revelação Elas Têm Fé No Homem Fé No Olho Da Unção Fé Na Oração De Outre Fé Em Alguma Pessoa Ou Organização Elas Não Têm Fé Na Palavra Tiago 5 14 Ilustra Isso Está Alguém Entre Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então fala sobre como a oração de um justo é eficaz em seus efeitos. Este quadro todo é relativo a uma fé do conhecimento pelos sentidos. Se aquela pessoa que estava doente soubesse que pelas suas pisaduras foi curada, não teria necessidade de chamar os presbíteros. Mas, porque não sabia disso, no seu desespero se voltou para o Senhor e para os presbíteros. Eis uma demonstração da graça de Deus, atendendo o homem no seu próprio nível, como Jesus fez na encarnação. Quando a palavra se tornou carne e habitou entre os homens, ele veio até a esfera do conhecimento pelos sentidos, para que esse homem pudesse vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo. Tudo o que se referia à caminhada terrena de Jesus, até o ponto que o homem podia ver, era na esfera dos sentidos. Não havia nenhuma fé em Jesus de um ponto de vista espiritual. Eles criam porque viram os milagres e comeram o pão. Quando ele morreu na cruz, não havia nenhum entendimento espiritual. Eles não sabiam que ele estava morrendo pelos pecados deles. pensavam que ele estava morrendo como um marte por seus ideais. O conhecimento pelos sentidos usa o mesmo conceito hoje em dia. O mundo escolástico crê que Jesus morreu por suas convicções. Na crucificação, a fé pelo conhecimento pelos sentidos falhou. Crer de todo o nosso coração é crer independentemente do conhecimento pelos sentidos. Nossos espíritos respondem à nossa rendição ao Senhorio de Jesus. A chave para a fé bíblica é o reconhecimento do Senhorio de Jesus pelo coração. 1 Pedro 3,15 Santificar significa separar ou colocar à parte. Colocamos Cristo à parte em nossos corações. Quando coroamos Jesus como Senhor em nossas vidas, coroamos sua palavra como Senhora de nossas vidas. Isso dá à palavra o seu devido lugar. Jesus está assentado à destra do Pai. Sua palavra está em nossos corações. Damos a esta palavra o seu lugar e, quando fazemos isso, a fé se torna algo perfeitamente natural. Provérbios 3,5-7 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou no conhecimento pelos sentidos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio com o conhecimento pelos sentidos que nos leva a repudiar a palavra ou agir independentemente dela. 2 Coríntios 10,4-5 Anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é muito importante se queremos andar pela fé. A palavra precisa ser superior ao conhecimento pelos sentidos, quer ele seja nosso ou de outrem. Queremos lembrar que o conhecimento pelos sentidos é sempre limitado. Ninguém tem um perfeito conhecimento pelos sentidos. A palavra de Deus é perfeita. Esta revelação é sua perfeita revelação. E ela satisfaz em toda crise e a toda necessidade de nossas vidas. Se confiarmos nesta palavra de todo o coração, então chegará uma quietude e descanso dentro de nossos espíritos. Crer é saber. Sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Quando ele diz E o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades, simplesmente sabemos em nossos espíritos que toda necessidade será suprida e não nos preocupamos, não temos nenhuma ansiedade. Nossos corações ficam encorajados quando lemos a palavra. Nossa convicção se torna mais profunda. Esta é uma convicção que é independente da evidência dos sentidos. Ela pode contradizer a evidência dos sentidos, como muitas vezes faz. Mas sabemos que as coisas espirituais são tão reais quanto as coisas materiais. Sabemos que as forças espirituais são superiores às coisas físicas, pois Deus, um Espírito, criou as coisas físicas. Sabemos que as forças espirituais são mais fortes do que as forças físicas. Sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que esse alguém maior domina sobre a doença e a fraqueza. Confiamos nele de todo o coração. Ele se levanta em nós e fornece iluminação para nossas mentes que elas não poderiam conseguir de nenhuma outra fonte. Sabemos que não podemos ser vencidos. Sabemos porque nós cremos. Capítulo 10 Agindo sobre sua palavra Em João 6, 47, Jesus disse Quem crê em mim tem a vida eterna. Crer é ter, é possessão. O assentimento mental admira a palavra, confessa que a palavra é verdadeira e muito desejável, mas não a possui. Crer termina na feliz confissão. É meu, eu tenho. Vemos pouca ação real sobre a palavra hoje em dia. Você se lembra do homem que foi trazido à presença de Jesus por quatro de seus amigos? Marcos 2, do 1 ao 12. Jesus lhe disse Levanta-te, toma o teu leito e anda. Se ele não tivesse agido sobre as palavras do mestre, ele nunca teria sido curado. Mas porque agiu, foi curado. Em Lucas capítulo 5, verso 5, Pedro disse Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que mudança haveria em algumas de nossas vidas, se dissessemos Sob tua palavra faremos assim. Nos apegamos à teoria dos homens e ignoramos a palavra viva. A cura e a vitória lhe pertencem. Quando Jesus disse a Pedro Venha, ande sobre as ondas comigo. Pedro agiu sobre a palavra. Quando os servos encheram os galões com água, obedeceram ao que Jesus havia dito e a água se tornou vinho. João 2, do 1 ao 11. Nós assentimos mentalmente a integridade e a realidade da palavra, mas não agimos sobre ela. Até agirmos sobre ela, ela não se torna uma realidade. Você pode considerar a verdade da ressurreição como uma grande doutrina ou dogma, mas não significará nada para você até que diga Ele morreu por mim. Ele venceu a morte e o inferno por mim. Ele ressuscitou por mim. E porque ressuscitou, eu sou vencedor. Sou hoje um conquistador sobre Satanás. Satanás não tem nenhum domínio sobre mim. Estou livre. Então a palavra se torna em algo mais que uma doutrina ou uma teoria. Ela se torna uma realidade. As pessoas que agem sobre a palavra recebem as coisas. Hoje, quem age sobre a palavra recebe. Você age segundo a fé e fala fé. Suas ações e suas palavras concordam. Você é um crente. Você precisou da fé para entrar na família. Mas depois que entrou na família, todas as coisas são suas. 1 Coríntios 3, 21 Você precisou de fé para se tornar um filho de Deus. Mas os filhos possuem tudo o que Cristo realizou para eles. Quando Deus diz, Velo sobre a minha palavra para cumprir. Você pode estar certo de que se você aceitar Isaías capítulo 53, do 3 ao 6, Tão certamente como Deus se assenta no seu trono, a cura é com certeza sua. Tudo o que precisa fazer é agir sobre a palavra. É profundamente importante que você aprenda esta lição simples e pequena. Não é uma questão de lutar ou orar ou clamar. Agir sobre o que Deus falou é que produz resultados. A palavra fé é um substantivo. A palavra crer é um verbo. Crer é na verdade agir sobre a palavra. É simplesmente agir sobre a palavra de Deus como agiu sobre a palavra de um médico, a palavra de um advogado ou a palavra de um ser amado. Você não faz perguntas do tipo Eu creio? Eu tenho fé? Você simplesmente diz É isso que Deus disse e você age de acordo. Ou diz Deus disse que pelas suas pisaduras fui curado. Se Deus de fato disse isso, então tenho de ser curado e devo agir sobre o que Deus falou. A fé é o resultado da ação. Crer é dar passo em direção ao objeto, à coisa que você quer. Fé é ter chegado. Em vez de usar a palavra crer, uso as palavras agir sobre sua palavra. É mais simples. É perfeitamente bíblico e exatamente o que Jesus quis dizer. É uma coisa notável que em nenhuma parte das epístolas Paulo instou os discípulos a crer ou a ter fé. Nossa exortação para que os homens creiam é resultado da palavra ter perdido sua realidade. O que Paulo nos diz? Efésios 1, 3. Revista e corrigida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se Ele abençoou você com todas as bênçãos espirituais, então você é abençoado. Você não precisa pedir bênçãos espirituais. Tudo o que você precisa fazer é agradecer-lhe que as tem. Tudo o que você precisa dizer é Pai, eu te agradeço por minha cura. Eu te agradeço pela minha libertação. Tudo o que Jesus fez foi agir sobre a palavra de seu Pai. Tudo o que Pedro fez foi agir sobre a palavra que Cristo lhe havia dado. Foi a palavra de Cristo na boca de Pedro em razão da qual ele agiu que trouxe salvação, cura e libertação para o povo. Podemos pregar a palavra, mas se não a praticarmos, ela não produzirá resultados. Podemos pregar a cura e declarar nossa fé na cura, mas isso não terá valor, a não ser que pratiquemos. Tiago nos diz que a fé sem ações correspondentes é morta. Quando agimos sobre a palavra, mostramos nossa fé. Sabemos que nenhuma palavra vinda de Deus é isenta de poder ou desprovida da capacidade de Deus. Lucas 1,37 Assim, agimos sobre ela. Destemidamente impomos nossas mãos sobre os enfermos. Ordenamos que a doença saia em nome de Jesus e ela obedece. O enfermo é curado. Ele disse, Velo sobre a minha palavra para cumprir. Nunca teríamos imposto as mãos sobre os enfermos e reivindicado a cura se ele não tivesse mandado fazer isso. Ele disse, Os que creem imporão as mãos sobre os enfermos. Marcos capítulo 16, do 16 ao 18. Isso quer dizer que no instante em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, o confessamos como Senhor e recebemos a vida eterna, podemos começar a funcionar na família, podemos começar a impor as mãos nos enfermos. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16,16 A palavra grega ali para salvo é sozo, que significa curado. A cura em análise final é espiritual, assim como física. A doença se manifesta no físico, mas suas raízes, sua substância, sua realidade, estão no espírito. A palavra crer ocorre cerca de 100 vezes no Evangelho de João. A palavra fé somente ocorre cerca de duas ou três vezes. A razão, evidentemente, é que ele estava falando a homens fora do corpo de Cristo, aos judeus sob a lei. Eles não eram homens de fé. Não tinham fé. Ele o estava estimulando a crer. Alguns fatos sobre crer Algumas pessoas não podem crer na palavra porque nunca confessaram o Senhor e o de Cristo. O medo do homem os manteve em prisão. Esta é uma das mais fortes fortalezas de Satanás sobre o homem. Muitas vezes, um credo morto aprisiona o homem. Você é ensinado a não crer nisto ou não crer naquilo. Seu Cristo ficou perdido numa confusão de teorias teológicas. Abandone-se ao Senhorio da palavra. Haja sobre ela. E Deus se tornará real para você. Capítulo 11 As coisas que nos pertencem O Pai, em sua grande graça, deu à igreja o suficiente para torná-la rica e forte. Efésios 1, 3 Revista e Corrigida Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que ele quer dizer com isto? Que na sua obra redentora, tudo o que Deus fez em Cristo, desde o tempo em que ele foi feito pecado, até que se assentou à destra da majestade no alto, pertence à igreja, o corpo de Cristo. Fomos abençoados. Jesus não fez nada em favor de si mesmo e o Pai não precisava de nada. João 3, 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi o presente de amor para um mundo perdido e ele nunca tomou o presente de volta. O mundo é possuidor de Jesus, quer reconheça ou não essa propriedade. Tudo o que Jesus fez em seu sacrifício substitutivo é propriedade particular do indivíduo por quem Jesus o realizou. O pecador não precisa implorar a Deus que o salve. A obra já foi realizada. Tudo o que ele precisa fazer é aceitá-la e agradecer a Deus por ela. Então ela se torna dele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 A salvação é um dom. A fé vem pelo agir sobre a palavra de Deus. Agimos sobre a palavra. Recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o confessamos como nosso Senhor e nesse exato momento recebemos a vida eterna. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo. A obra foi realizada antes de Cristo ressurgir entre os mortos e essa obra nos pertence agora. Tudo o que precisamos fazer é aceitá-la. O crente não precisa pedir ao Pai para curá-lo quando está doente, porque certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus colocou nossas doenças sobre Jesus. Isaías 53, 10 afirma que Agradou a Jeová enfermá-lo com as nossas doenças para que por suas pisaduras fossemos sarados. Se estamos curados, não precisamos pedir nossa cura. Tudo o que precisamos fazer é repreender o inimigo no nome de Jesus para que deixe nossos corpos e agradecer ao Pai pela perfeita cura. Tudo é tão simples. Não precisamos pedir ao Senhor que nos dê força porque Ele é agora a força de nossas vidas. O Salmo 27, 1 diz Isso nos pertence agora. Ele se tornou nossa luz e nossa salvação. Isto é, Ele se tornou nosso conhecimento e nossa redenção. Ele se tornou nossa libertação. 1 Coríntios 1, 30 Vamos dar uma olhada nas coisas que Deus fez Jesus se tornar por nós. Não pedimos para ser santificados porque Ele é a nossa santificação. Não pedimos para ser tornados justos porque Ele é a nossa justiça e nos tornamos sua justiça em Cristo. O crente é um possuidor. Aquele que crê tem a vida eterna. Não podemos crer sem ter a vida eterna. Não podemos crer em Filipenses 4, 19 E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades sem que sejamos possuidores das coisas de que precisamos. Paulo reconheceu que os crentes eram possuidores. Não temos de tentar crer que somos redimidos porque somos redimidos. Efésios 1, 7 Não temos de tentar crer que estamos em Cristo porque estamos nele. 2 Coríntios 5, 17 Não temos de tentar crer que somos filhos de Deus porque fomos recriados. Estamos na sua família. 1 João 3, 2 Não precisamos tentar crer que Ele vai remir nossos pecados e orar com essa finalidade porque nossos pecados estão remidos e estão absolvidos e estão absolvidos, justificados em sua presença. Nossa velha natureza foi aniquilada e recebemos a natureza de Deus. Colossenses 1, 13 e 14 Não temos de tentar crer que Deus nos dará o Espírito Santo. Tudo o que precisamos fazer é convidá-lo a entrar. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que Ele o pedirem, Lucas 11, 13 Aqui Ele está falando a um novo bebê em Cristo que nunca recebeu o Espírito Santo. Ele está falando a alguém que recebeu a vida eterna. Agora Ele pede com determinação ao Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos que venha para dentro de seu corpo e faça sua morada ali. O nome de Jesus nos pertence. Deus é o nosso próprio Pai. Jesus é o nosso próprio Senhor, Advogado e Mestre. O Espírito Santo é o nosso Professor. A cura é completamente nossa. A força é nossa. A luz e a sabedoria são nossas. A vida eterna nos pertence. Ele é o nosso suprimento. Ele é a nossa suficiência. Ele é amor em nós. Tudo isso é nosso quando primeiro cremos e não depende de nossa fé individual como crentes. Nós possuímos tudo isso. É nosso. Pertence a cada filho. Tudo isso está incluído na redenção. Apenas agradeça ao Pai e o Louve sempre que se confronta com uma coisa que necessita, coberta pela redenção, e ela será sua. Alguns poderiam dizer, Pelo que então podemos orar? Podemos orar por um grande mundo necessitado, por crentes que vivem na escuridão, aquém de seus privilégios, por libertação da escravidão para homens e mulheres que não sabem que foram libertados dela. Desfrutando de nossos direitos em Cristo. A redenção foi planejada por Deus. Seus resultados satisfazem o coração de Deus e todas as necessidades do homem. O cristianismo nos liga a Deus. Se estivermos unidos com Deus, seremos bem-sucedidos. As forças mais poderosas do universo estão à nossa disposição. Atos 1.8 diz, Mas recebereis capacidade ao descer sobre vós o Espírito Santo. A versão atualizada de Almeida diz, Poder, em vez de capacidade. A capacidade de Deus está à nossa disposição. Que fato excitante! 1 João 4.4 diz, Filhinhos, Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Somos de Deus. Nossas raízes se aprofundam em Deus. A capacidade de Deus é a nossa herança. Assim, como as raízes retiram a umidade do solo, da mesma forma, nossas raízes em Deus retiram força, vitalidade e capacidade de Deus. Ele não somente está conosco, mas se torna parte de nós. Ele está em nós. Sua natureza é nossa. Seria muito bom dizer repetidamente durante o dia, Deus está em mim. A capacidade de Deus é minha. A força de Deus é minha. A saúde de Deus é minha. Seu sucesso é meu. Sou um vencedor. Sou um sucesso porque o maior, com a sua grande capacidade, está em mim. Não é uma questão de desistir de algo, mas de se apropriar de algo. É de desfrutarmos da vida com Ele. É de vivermos com Ele. Termos comunhão. Trabalharmos com o homem das eras. Temos o uso de seu nome. Do nome que conquista. Do nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus pode ser usado no mundo dos negócios, no mundo científico. Pode ser usado em todas as sessões do empreendimento humano. Em meu nome. É como se, na verdade, o próprio Mestre estivesse aqui. E tudo quanto pedir diz em meu nome, isso farei. Quando usamos esse nome, levamos Jesus Cristo a entrar em real contato com os nossos problemas. Aquele que é a fonte de todo poder, está ligado com nossas vidas e com os problemas que nos confrontam. Capítulo 12 Empecilhos para a fé A fé nunca supera a sua própria confissão. Não nos referimos à confissão de pecados, mas à confissão da palavra. Se confessarmos fraqueza e fracasso, destruímos a fé. Quando ousadamente fazemos uma confissão de que nossas doenças foram colocadas sobre Jesus e conservamos firme essa confissão, trazemos Deus à cena. Algumas vezes, a falta de conhecimento nos impedirá de fazer uma confissão ousada. Não agimos sobre a palavra além de nosso conhecimento. A fé cresce com o entendimento da palavra. A falta de conhecimento sobre nossa redenção e nossos direitos redentores é frequentemente a razão para a incredulidade. Falta de entendimento A falta de entendimento quanto ao que significa a nova criação e quanto ao que ela é realmente é um empecilho para nossa vida de fé. Muitas pessoas não sabem que tem a vida eterna. Elas pensam de si mesma como sendo salvas do pecado. Muitas pessoas não têm a mentalidade de ter Deus dentro de si. A falta de entendimento quanto à sua posição em Cristo e a posição de Cristo nas suas vidas, a falta de entendimento da justiça, do que ela é e do que ela confere, mantém mais pessoas em cativeiro do que talvez qualquer outra coisa. Quando sabemos que somos a justiça de Deus em Cristo, saímos do espaço apertado do fracasso e da fraqueza em que temos vivido para a plenitude sem limites de Deus. A falta de entendimento quanto ao nosso direito legal de usar o nome de Jesus nos mantém presos e nos leva a um senso de fraqueza. Mas, quando sabemos o que o nome fará, podemos vencer Satanás e desfrutar da vitória. Muitos são os fracassos por causa da falta de entendimento acerca da confissão. Nossa fé acompanha os passos de nossa confissão. Somos mantidos em prisão porque nos falta entendimento quanto a agir sobre a palavra. Tentamos crer. Tudo que é necessário, porém, é que ajamos em função do que Deus diz. Se sabemos que a palavra é verdadeira e agimos como ela sendo a verdade, ela se torna uma realidade em nossas vidas. A fé real é filha do conhecimento da palavra. As duas confissões Nossa fé é medida por nossas confissões. Nossa utilidade na obra do Senhor é medida pelas nossas confissões. Mais cedo ou mais tarde, nos tornamos o que confessamos. Há uma confissão de nosso coração Quando a confissão de nossos lábios se harmoniza com a confissão de nossos corações e estas duas confissões confirmam a palavra de Deus, então nos tornamos poderosos em nossa vida de oração. Mas muitas pessoas têm uma confissão negativa. Elas estão sempre falando o que elas não são, falando de suas fraquezas, de suas falhas, de sua falta de dinheiro, de sua falta de capacidade e de sua falta de saúde. Invariavelmente, elas vão para o nível de sua confissão. Uma lei espiritual que poucos dentre nós temos reconhecido é que as nossas confissões nos governam. Quando confessamos seu senhorio e nossos corações concordam plenamente com isso, então entregamos nossas vidas ao seu cuidado. Esse é o fim da preocupação, o fim do medo e o começo da fé. Quando cremos que ele se levantou dentre os mortos por nós e que pela sua ressurreição venceu o adversário e o aniquilou por nós, quando isto se torna a confissão de nossos lábios e de nossos corações, tornamos-nos uma força para Deus. Se temos aceitado Jesus como nosso Salvador e o confessado como nosso Senhor, somos novas criações, temos a vida eterna, temos a posição de filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. No momento em que reconhecemos o fato de sua efetiva ressurreição, então sabemos que o problema do pecado está resolvido. Sabemos que Satanás foi eternamente derrotado por nós. Sabemos que estamos unidos à divindade. Sabemos que chegamos à família de Deus. Sabemos que a capacidade de Deus se tornou nossa. Isto pode não ficar evidente para nós de uma só vez, mas, à medida que estudamos a palavra, agimos sobre ela, vivemos nela e deixamos que ela viva em nós, ela se torna talvez, vagarosamente, porém, certamente uma realidade viva. Essa realidade é desenvolvida através de nossa confissão. Confessamos seu Senhorio e declaramos diante do mundo que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Confessamos que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e que Ele nos conduz às águas de descanso. Confessamos que Ele restaurou nossas almas a uma doce e maravilhosa comunhão consigo mesmo. Confessamos que Ele nos tornou novas criações, que as coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas e que nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Confessamos destemidamente diante do mundo a nossa completa unidade e união com Ele. Declaramos que Ele é a vinha, que nós somos os ramos, que os ramos e a vinha são um. Declaramos que somos participantes da natureza divina que habitava nele quando ele andava na Galileia. Estas são as nossas confissões. Ficamos sabendo que Satanás está derrotado, que os demônios estão sujeitos ao nome de Jesus em nossos lábios, que a doença não pode existir na presença do Cristo vivo em nós. Agora, ousamos agir em face do que sabemos que a Palavra ensina. Ousamos assumir nosso lugar e confessar diante do mundo que o que a Palavra diz sobre nós é verdade. Deixamos a confissão de fracasso, fraqueza e incapacidade, porque Deus se tornou nossa capacidade, Deus se tornou nossa suficiência, e Ele nos fez suficientes como ministros de uma nova aliança. Confessamos que Ele nos tomou do antigo estado no qual o fracasso reinava para um novo estado de vitória, alegria e paz. À medida que fazemos nossa confissão e agimos sobre a Palavra, nossa fé cresce e nossa redenção se torna uma realidade. A Confissão Correta Jesus disse Toda cura que Jesus realizou foi feita através da Palavra de seu Pai. Toda palavra que falou era a Palavra do Pai. Jesus sabia quem era, conhecia seu lugar, conhecia seu trabalho, era sempre positivo em sua mensagem, sabia que as palavras que falava eram as palavras de seu Pai. Assumia seu lugar como filho, cumpria seu papel, confessava continuamente sua filiação. Jesus sempre confessava o que era. Ele dizia Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, Deus é meu Pai, eu sou a luz do mundo. Em João 5, do 19 ao 30, Jesus faz 10 declarações sobre si mesmo. Elas na verdade são confissões e cada uma delas o relaciona à divindade. Ele estava falando a própria palavra de seu Pai. João 7, 29 diz Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Ele não somente confessou o que era, mas também confessou destemidamente o que o homem seria depois que se tornasse uma nova criação. João 15, 5 diz Eu sou a videira, vós, os ramos. João 7, 38 e 39 diz Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que espécie de confissão era essa? Quão real se tornou no dia de Pentecostes? João 8, 54 e 55 Respondeu Jesus Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tentes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. João 17, 5 diz E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse era um testemunho notável. João 17, 26 diz Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Jesus conhecia o novo nome e que Deus haveria de receber. João 17, 6 diz Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Tenho convicção de que o novo nome do qual Jesus fala aqui é Pai. Ninguém jamais havia chamado Deus de Pai antes. João 9, 35 e 36 Ouvindo Jesus que o tinha expulsado encontrando-o, lhe perguntou Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então confessou quem ele era realmente. No versículo 37 Jesus disse ao homem que havia sido cego Já o tens visto e é o que fala contigo. Jesus declarou abertamente que era o Filho de Deus. Em João 4, 26 temos outra confissão surpreendente. Ele estava falando como uma mulher samaritana e confessando que era o Messias o Filho de Deus. Jesus sabia quem era. Quase todo milagre que Jesus efetuava era feito com as palavras do Pai nos seus lábios. Jesus era a vontade revelada do Pai. João 4, 34 diz A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5, 30 diz Não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou. João 6, 38 diz Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou. João 8, 29 diz Eu faço sempre o que lhe agrada. Que descrição do Mestre! Ele não tinha ambições pessoais, nenhum objetivo pessoal a alcançar. Estava simplesmente fazendo a vontade de seu Pai, revelando o Pai ao ponto de poder dizer Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9 Quanto menos ambições mundanas tivermos, quanto menos desejos do mundo, mais plenamente o Pai se revelará a nós. Suas palavras em nossos lábios realizarão os mesmos prodígios que suas palavras realizaram nos lábios de Jesus. A atitude egocêntrica limita as pessoas. O homem egoísta é um homem limitado. Quem vive na palavra e deixa a palavra viver nele, quem pratica a palavra e age sobre ela, é quem revela o Pai. Quando agimos sobre a palavra de Deus, revelamos o Pai. A confissão errada Poucos dentre nós compreendemos que nossa confissão nos aprisiona, mas o tipo certo de confissão nos libertará. Não são os nossos pensamentos, mas nossas palavras, nossas conversas que formam a força ou a fraqueza em nós. Nossas palavras são a moeda no reino da fé. Nossas palavras nos prendem e mantêm cativeiro ou nos libertam e se tornam poderosas nas vidas dos outros. É o que confessamos com os nossos lábios que realmente domina nosso ser interior. Inconscientemente confessamos o que cremos. Se falamos da doença, é porque cremos nela. Se falamos da fraqueza e do fracasso, é porque cremos na fraqueza e no fracasso. É surpreendente que fé as pessoas têm nas coisas erradas. Elas creem firmemente no câncer, nas úlceras estomacais, na tuberculose e nas outras doenças incuráveis. Sua fé nessas doenças se levanta até o ponto delas a dominar completamente e as governar. Elas se tornam seus escravos absolutos. Elas adquirem o hábito de confessar suas fraquezas e sua confissão faz aumentar a força de sua fraqueza. Elas confessam sua falta de fé e estão cheias de dúvidas. Elas confessam seu medo e ficam mais temerosas. Elas confessam seu medo da doença e a doença aumenta sob essa confissão. Elas confessam sua carência e desenvolvem um senso de falta que vem a predominar em suas vidas. Quando compreendemos que nunca podemos passar do nível de nossa confissão, chegamos à situação na qual Deus pode realmente começar a nos usar. Você confessa, então, que pelas suas pisaduras está curado. Apega-se a esta sua confissão, de forma que nenhuma doença pode permanecer diante de você. Quer entendamos ou não, estamos semeando palavras, assim como Jesus disse em Lucas 8,11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e a semente que estava semeando era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando as sementes do medo e da dúvida que vem do conhecimento pelos sentidos. É quando confessamos a palavra de Deus declarando enfaticamente pelas suas pisaduras estou curado ou meu Deus suple cada uma de minhas necessidades e nos apegamos a essa nossa confissão que vemos nossa libertação. Nossas palavras produzem fé ou dúvida nos outros. Apocalipse 12,11 declara Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles o venceram com a palavra de Deus que estava no seu testemunho. Eles venceram o diabo com palavras. A maior parte dos enfermos que Jesus curou durante seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras palavras cheias de fé. Jesus disse Tua fé te salvou. Ele disse para o morto Lázaro Vem pra fora. Suas palavras levantaram o morto. Satanás é vencido por meio de palavras. Ele é derrotado por palavras. Nossos lábios se tornam um meio de transporte do livramento de Deus vindo do céu para as necessidades do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus sussurramos No nome de Jesus demônio saia dele. Jesus disse Em meu nome expelirão demônios em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados tudo através de palavras. Questionam se as mãos impostas fazem mais do que apenas ajudar os sentidos é apenas a palavra que cura. Jesus disse Em grego a palavra geralmente traduzida por pedir significa demandar. Estamos demandando assim como Pedro fez na porta formosa quando disse em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Palavras curaram esse homem. Agora fazemos nossa confissão de palavras Apegamos-nos a nossa confissão Recusamos-nos a ficar vencidos em nossa confissão João 8.32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Ou João 8.36 Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Sabemos que o Filho nos libertou e confessamos isso. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus venceu os inimigos da humanidade Satanás a doença o medo a morte e a necessidade Ele tornou esses inimigos cativos e libertou o homem. Hebreus 4.14 nos diz para conservar firme a confissão de nossa fé Tendo pois a Jesus o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firme a nossa confissão Essa confissão é a fé falando é a nossa vitória sobre o inimigo é a nossa confiança Colossenses 2.5 em uma de nossas traduções diz Pois embora como vós dizeis esteja ausente de vós no corpo contudo em espírito estou presente convosco e estou muito satisfeito em testemunhar de vossa boa disciplina e da atitude de firmeza apresentada pela vossa fé em Cristo Essa atitude de firmeza significa a confissão contínua da vitória Romanos 8.37 Em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Jesus desarmou os principados e as potestades que lutaram contra ele e o expôs a vergonha pública Esta é a versão de Colossenses 2.15 na tradução de Conebir Devemos parar de fazer o tipo errado de confissão e começar imediatamente a aprender como confessar e o que confessar Devemos começar a confessar que somos o que ele diz que somos e nos apegar a essa confissão em face de toda a evidência contrária Recusamos-nos a ser fracos ou a reconhecer a fraqueza Recusamos-nos a ter alguma coisa a ver com a confissão errada Somos o que ele diz que somos Nos apegamos a essa confissão com a ousada consciência de que a palavra de Deus nunca pode falhar Capítulo 13 Oração Oração é unir forças com o Pai É ter comunhão com Ele efetuando Sua vontade sobre a terra Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração de forma que não pode fazer nada pela humanidade a não ser que alguém lhe peça que faça algo Por que isso é assim? Não sei Temos uma dica quanto a isso em Gênesis 18 quando Deus se recusou a destruir Sodoma e Gomorra até que tivesse conversado com seu amigo de aliança de sangue Abraão A oração sob a antiga aliança A oração de Abraão registrada em Gênesis 18 22 e 23 é a oração mais iluminadora e sugestiva dentre quaisquer outras orações da antiga aliança Ele disse a Deus destruirás destruirás o justo com o ímpio se houver porventura cinquenta justos na cidade destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram longe de ti o fazeres tal coisa matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra aqui Abraão estava tomando seu lugar na aliança Abraão havia recebido através da aliança direitos e privilégios que pouco entendemos a aliança que Abraão havia há pouco celebrado com Jeová lhe conferia legalmente uma reputação com Deus ouvimos-lo falar tão francamente não fará justiça o juiz de toda a terra esta foi sua intercessão por Sodoma e Gomorra e ao longo de todo o Antigo Testamento encontramos homens que entendiam a aliança e assumiram sua posição nela Josué pôde abrir o Jordão ele pôde dar ordens ao sol a lua e as estrelas para que ficassem parados no céu Elias pôde trazer fogo do céu para consumir a oferta bem como o altar os poderosos homens de Davi ficavam completamente protegidos da morte em suas guerras eles se tornaram como que super-homens enquanto se lembravam da aliança praticamente todas as orações do Antigo Testamento eram orações de homens da aliança eles tinham de ser atendidos Deus tinha de dar atenção a suas petições a oração sob a nova aliança o Novo Testamento é uma nova aliança o crente tem direitos de aliança na oração Isaías 43 25 e 26 diz eu eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro desperta minha memória entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que possas justificar-te eis aqui um desafio do Deus que guardava a aliança com Israel este é um desafio também para a igreja desperta minha memória em outras palavras lembre-o de suas promessas com relação a oração homens que foram poderosos em oração sempre lembraram Deus de suas promessas e apresentaram seu caso legalmente diante dele quando estiver orando fique diante do trono e pleiteie seu caso como advogado este advogado está continuamente trazendo à memória leis e precedentes legais traga-lhe a sua palavra suas promessas de aliança pleiteie seus direitos desperta-me a memória apresenta as tuas razões para que possas justificar-te é o desafio feito por Deus para apresentar o caso diante dele se os seus filhos não são salvos encontre uma passagem das escrituras que cobre o seu caso e deposite a questão diante dele Isaías 45.11 Revista e Corrigida Perguntai-me as coisas futuras demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos esta passagem é profética não se aplica a Israel ela pertence a você perguntai-me as coisas futuras estas eram coisas futuras coisas talvez ligadas a sua vida sua família comunidade ou seu governo demandai-me acerca da obra das minhas mãos isto está em perfeita harmonia com João 15.7 se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser diz e vos será feito o verbo pedir aqui significa demandar você não demanda como uma atitude de arrogância mas como um parceiro você apresenta o caso diante dele você lhe chama atenção quanto ao seu papel no drama da vida uma escritura que você deveria usar continuamente é Isaías 55.11 leia cuidadosamente os versículos 9 e 10 porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e pra lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei esta é a própria coluna vertebral da vida de oração nenhuma palavra que tenha saído de Deus pode voltar para ele vazia Jeremias 1.12 diz Velo sobre a minha palavra para cumprir Ele confirmará sua palavra se você ousar ficar do lado dela Os Lembradores de Jeová Isaías 62.6 Vós, os que fareis lembrar do Senhor não descanseis nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra Aqui eles sugerem que há homens e mulheres que são lembradores cujo papel é manter essas promessas e declarações dos fatos claramente diante da mente do Senhor Isaías 64.7 diz Já ninguém há que invoque o teu nome que se desperte e te detenha porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades Daniel se pôs a orar ele se entregou a oração ele chamou a atenção de Deus para as promessas que havia feito através de Jeremias haveria uma restauração em Israel eles deveriam voltar novamente para a terra prometida seu cativeiro na Babilônia deveria terminar leia cuidadosamente Daniel 9 Satanás tentava se opor a oração e ficar no caminho dela leia a história do combate ocorrido entre anjos e demônios a respeito de Daniel registrada em Daniel 10.20 Jeremias 33.3 diz Invoca-me e te responderei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Deus está desafiando a nossa cooperação com ele na vida de oração ele quer nos abençoar Salmo 78.41 na versão marginal diz Tornaram a tentar a Deus limitaram o santo de Israel Nós fizemos isso nós o limitamos em nossa vida de oração deixamos as grandes promessas de comunhão e cooperação com Deus passar despercebidas e ficar sem cumprimento Jesus não era somente um mestre de oração mas era ele próprio uma oração gostaria que houvesse um registro para nós das coisas pelas quais ele orou e do seu método de oração sabemos que ele deixou de lado as multidões repetidas vezes para passar as vezes uma noite toda com seu pai em oração se isso era somente para conseguir comunhão ou se ele estava orando por um mundo perdido não podemos dizer oração em união Mateus 18 do 18 ao 20 nos fornece uma descrição da oração feita em união em verdade vos digo que tudo que ligades na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligades na terra terá sido desligado nos céus em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem serias concedida por meu pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles esta escritura é surpreendente onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles isso seria uma reunião executiva feita com o mestre unimos-nos para realizar negócios sentando em sua presença planejando discutindo e então orando pois ele disse se dois dentre vós concordarem o grupo pode ser muito pequeno somente marido e mulher mas se eles concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem isso ocorrerá este é um desafio todo crente deve encontrar um concordante alguém que possa se unir a ele em oração devemos traçar um programa de oração fazendo uma lista de assuntos e de pessoas a serem apresentadas inteligentemente perante o pai João 15 7 e 8 se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornarei meus discípulos se somos nascidos de novo de fato permanecemos nele sua palavra permanece em nós na medida em que agimos sobre ela o problema de precisar ter fé não ocorre na oração supõe-se que aqueles que permanecem nele tenham fé foi preciso fé para entrarmos na família mas agora estamos na família não existe mais um problema de fé o problema é da palavra habitar em nós se estamos vivendo a palavra então quando chegamos a orar essa palavra habitará em nós tão abundantemente que se tornará a sua palavra em nossos lábios serão como as palavras do pai nos lábios do mestre como orar João 15 16 diz não fostes vós quem me escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao pai em meu nome ele vou-lo conceda aqui a oração é dirigida ao pai no nome de Jesus esta é a ordem divina esta afirmação envolve a capacidade de trazer Deus para as nossas circunstâncias nossas finanças ou qualquer que seja a nossa necessidade em nossos lares negócio ou nação tudo quanto pedides ao pai em meu nome ele vou-lo concederá nessa passagem não estamos orando a Jesus estamos orando ao pai no nome de Jesus Jesus na verdade nos passa aqui uma procuração quer dizer que o que Jesus pode fazer nós podemos também fazer quer dizer que o nome de Jesus nos dá o direito de vir a sua presença e ver nossas orações respondidas Jesus está por trás de nossa oração ele a confirma João 16 23 e 24 diz naquele dia nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo se pedides alguma coisa ao pai ele vou-lo concederá em meu nome até agora nada tem despedido em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa devemos orar ao pai no nome de Jesus podemos ter comunhão e discutir as coisas com o mestre mas quando se trata de oração baseada em termos legais ela tem que ser dirigida ao pai no nome de Jesus aqui nada será impossível não pediremos nada ao pai que esteja fora de sua vontade se estivermos andando com ele a palavra fé não está ligada a isso tivemos fé para vir para a família mas agora tudo o que Jesus fez nos pertence estamos nos aproveitando disso estamos fazendo o papel de um filho de Deus 1 João 5 14 e 15 diz e esta é a confiança que temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito é a vontade do pai o crente andando em comunhão com a palavra nunca pedirá nada fora da vontade do pai não precisamos nos preocupar com isso sabemos que salvar os perdidos está de acordo com a sua vontade pois para esse fim Jesus morreu João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha vida eterna sabemos que curar os enfermos está de acordo com a sua vontade pois Cristo levou nossas enfermidades e carregou nossas dores 1 Pedro 2 24 carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas foste sarados sabemos que orar por finanças para cumprir as obrigações financeiras é da sua vontade Filipenses 4 19 e o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades praticamente tudo está coberto nestes pontos podemos orar pelos ministros para que falem no poder do espírito podemos orar pelos perdidos nas terras pagãs tudo isto está de acordo com a sua vontade assim com qual ousadia devemos vir até ele Mateus 19 26 para Deus tudo é possível estamos vindo àquele que tem toda a capacidade falando para os judeus ele disse em Mateus 21 22 e tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis Marcos 11 24 por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes crede que recebestes e será assim convosco eis a fé lhe agradecendo por uma coisa que já possui que não se materializou ainda mas que sabe que é sua Marcos 9 23 tudo é possível ao que crê todas as coisas são possíveis para o homem que coopera com o Senhor que tem comunhão com o Senhor que é um trabalhador junto com o Senhor Capítulo 14 Algumas coisas em que devemos crer Na igreja primitiva os cristãos eram chamados crentes quando Jesus disse tudo é possível ao que crê a palavra grega usada ali para crer significa um crente ele disse estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem esta palavra também significa um crente um crente na verdade significa um possuidor alguém que aceitou Cristo recebeu a vida eterna e assumiu seu lugar na família um cristão professo porém que somente assente mentalmente carece da realidade da vida eterna em seu espírito ele somente espera ou anseia por ela e sonha que um dia terá contudo o crente alegremente agradece ao pai por ela a palavra crer é um verbo a palavra fé é um substantivo em toda situação em que Jesus usa a palavra crer ele quer dizer tomar posse João 6 47 em verdade em verdade vos digo quem crer em mim tem a vida eterna crer aqui é equivalente a tomar posse o mesmo é ainda verdade hoje em dia algumas coisas em que não devemos crer nunca devemos crer no fracasso nunca devemos pensar ou falar em fracasso porque somos crentes o crente na mente do pai é um sucesso ele é um filho de Deus nunca devemos falar da nossa falta de capacidade de fazer as coisas nunca devemos mencionar fraqueza lembramos que Deus é a força de nossas vidas e que recebemos a capacidade de Deus Jesus disse aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que recebesse poder do alto a palavra grega traduzida por poder significa capacidade ou habilidade assim eles deveriam esperar em Jerusalém até receberem a capacidade de Deus nunca dominamos este assunto nunca o ouvimos sendo explicado como isso compunge nossos corações dificilmente ousamos dizer em alta voz Deus é a minha capacidade temos a capacidade de fazer qualquer coisa que o mestre teria feito temos a capacidade de amar as pessoas não atraentes e odiosas assim como ele as ama Cristo morreu pelos ímpios e pelos indignos temos a capacidade de viver para estas pessoas indignas e ímpias temos a capacidade de conhecer a palavra porque Deus é nossa capacidade ele é o autor da palavra nunca devemos falar palavras de ódio porque o ódio é o emblema do adversário nunca devemos por um momento permitir ou admitir de que este mal possa prevalecer ou aquele pecado possa vencer somos representantes de Deus estamos assumindo o lugar de Jesus realizando a obra dele temos seu nome com toda autoridade temo-lo como a nossa sabedoria nós o temos como nossa capacidade se somente soubermos disso seremos super homens se pudéssemos entender como ele nos considera como pensa nosso respeito nunca falaríamos novamente palavras de fraqueza de fracasso e de falta estamos na mesma classe de seres que Deus somos participantes de sua natureza estamos assumindo o lugar de Jesus em sua ausência estamos fazendo o tipo de trabalho que Jesus fez obras maiores do que estas fareis porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedides em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho saímos da velha esfera dos sentidos onde a fraqueza e o fracasso dominavam para essa nova esfera do sucesso e da vitória sabemos que a justiça nos dá acesso à sala do trono de Deus e que temos tanto o direito de entrar ali como Jesus isto traz para a oração uma nova base não estamos suplicando e clamando mas estamos entrando ali como filhos e filhas assumindo nossas responsabilidades e apresentando as necessidades do mundo diante dele a oração se torna como uma reunião de negócios executiva entramos para fazer um requerimento que satisfaça alguma necessidade especial capítulo 15 receber não dar temos transmitido uma mensagem errada ao mundo nossa mensagem para as pessoas do mundo tem sido uma mensagem de ter que dar e desistir de algo temos lhe dito o que precisam fazer ao passo que Deus não pede ao mundo que desista de nada algumas pessoas poderiam perguntar ele não pede que elas desistam dos seus pecados de forma nenhuma mas ele não lhes pede que desistam de sua impiedade e rebelião para com ele não não se trata de uma subtração mas de uma adição não é retirar algo é acrescentar Deus é o doador somos os receptores porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito João 3 16 ele nunca pediu a humanidade que lhe dê algo ele viu nossa pobreza ele viu que as únicas coisas que poderíamos lhe dar seriam coisas para as quais ele não tinha nenhum uso Deus é o doador ele dá somente como um príncipe ou um rei poderia dar ele não pede que desistamos de algo ou entreguemos algo mas ele de fato nos pede que recebamos algo a primeira coisa que ele nos oferece é a redenção do medo da necessidade fracasso fraqueza doença ou enfermidade ele nos oferece uma redenção de todas estas coisas não parece ser acreditável ou mesmo possível que possa ser assim mas no entanto esta é a verdade ele nos oferece redenção das obras do inimigo como é palpitante para o coração contemplar isso Colossenses 1 13 e 14 nos fornece uma verdade surpreendente ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor notemos cuidadosamente ele não nos pede nada ele veio por sua própria iniciativa às suas próprias custas e nos redimiu da autoridade das trevas da fraqueza da ignorância e do fracasso e ele envia a revelação que nos conta as boas novas de que estamos redimidos não de que podemos ser libertos não de que precisamos ser bons e desistir de nossos pecados não já estamos libertos da autoridade das trevas nessa palavra trevas está implicado um sistema todo de escravidão de ódio satânico de amargura e de desconfiança tudo o que satanás é está implicado na palavra trevas a ignorância lágrimas fome necessidade carência doença dor e agonia mas estamos libertos disso ele nos libertou da autoridade do domínio de satanás ele não somente nos libertou mas também nos trasladou para o reino do filho de seu amor no qual temos nossa redenção a remissão de nossas transgressões como isso constrange nossos corações mas esta não é a mensagem que nos ensinaram a pregar ao contrário em nenhum lugar ele nos manda sair e fustigar o pecador dizendo-lhe de que coisas ele deve desistir e o que ele precisa entregar se ele recebe Cristo como salvador isso é arrependimento se ele o confessa com seu coração como seu próprio senhor isso é crer ele não somente nos pede que recebamos esta maravilhosa redenção mas nos pede também que recebamos Jesus como senhor isso é exemplificado por Ruth a moabita recebendo Boaz como seu esposo receber Boaz significa o fim da pobreza e necessidade o fim da ansiedade e do medo o fim da fome e do sofrimento ela se tornou a dona daquela mansão na colina aquele grande pomar de oliveiras de romãs de pêssego e laranjas aqueles vastos campos de trigo se tornaram dela ela não desistiu de sua pobreza ela recebeu a riqueza dele ela não desistiu de sua solidão ela recebeu a comunhão dele ela não desistiu de sua fraqueza ansiedade e medo ela recebeu sua abundância sua proteção e cuidado Deus vem até nós ele nos pede de que recebamos Jesus como nosso Senhor e contemos alegremente ao mundo que chegamos ao fim da fraqueza e do fracasso que encontramos sua força sua plenitude e sua capacidade a palavra Senhor significa aquele que proveu pão ele é o nosso provedor de pão é o nosso provedor de força ele é o nosso provedor de capacidade todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça somos recebedores não somos mais mendigos implorando que ele venha e nos abençoe somos abençoados com toda a benção espiritual nos lugares celestiais somos ricos com suas riquezas estamos cheios da sua plenitude estamos satisfeitos com ele ele é o nosso próprio Senhor ressurreto ele nos pede para receber a vida eterna sua natureza ele nos faz novas criaturas somos criados em Cristo Jesus as coisas velhas do fracasso da fraqueza e do pecado já passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas todas estas coisas são de Deus que nos reconciliou consigo mesmo de nós mesmos não podemos nos reconciliar não tivemos nada a ver com a nova criação exceto recebê-la tudo vem de Deus não podemos compreender isso está além de nós está na esfera do espírito na esfera das riquezas da graça e da glória esta nova criação nos torna filhos do Deus todo poderoso Deus é agora nosso pai somos seus filhos estamos em sua família que maravilha que graça que alegria como isso nos consola e nos fortalece quando recebemos sua redenção ficamos livres da velha escravidão e dos antigos hábitos quando recebemos seu senhorio e alegremente contamos acerca disso ao mundo recebemos nossa redenção a vida eterna nos liga a ele nem mesmo a havíamos pedido a ele não suplicamos orando e prometendo fazer certas coisas caso ele nos desse essa vida tudo o que tivemos que fazer foi reconhecer o dom e agradecer por ele mas você diz e quanto aos nossos pecados ele aniquilou nosso pecado pelo sacrifício de si mesmo não temos nada mais a ver com ele estávamos em escravidão e impotência mas então um dia alguém surgiu e disse você sabia que ele aniquilou seu pecado pelo sacrifício de si mesmo dissemos sim lemos sobre isso mas nunca entendemos a coisa que nos prendia ao adversário e que trazia condenação havia sido aniquilada e nossos corações foram cheios de alegria ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados ele foi feito pecado com o nosso pecado para que pudéssemos nos tornar justos com a sua justiça o pecado não mais tem nenhum domínio sobre nós todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho e o pai colocou sobre Cristo tudo o que já fomos ou fizemos João Batista disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus lidou com o problema do pecado ele não pede que lidemos com esse problema ele não pede que façamos nada a respeito disso ele nem mesmo pede que lamentemos ter sido pecadores porque não tínhamos culpa de sermos pecadores deveria um homem ser culpado por nascer num certo país não ele não teve nada a ver com isso não tínhamos nada a ver com nossa condição pecaminosa não podíamos nem mesmo ter evitado cometer os pecados que cometemos eles eram resultado de uma condição de pecado em nossa natureza agora ele vem e nos diz que aniquilou esse pecado que redimiu todos os pecados já cometidos ele não está pedindo que façamos nada é tudo de graça ele disse porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras Efésios 2 do 8 ao 10 quando a nova criação se tornou um fato na mente de Deus quando Jesus ressurgiu dentre os mortos quando fomos justificados e declarados justos quando ele ressurgiu dentre os mortos e se assentou à destra da majestade no alto então esta nova criação justificação e justiça tem esperado por nós todos estes anos isto é um fato ele não pede que façamos nada mas que apenas recebamos se tivermos que pagar por nossa redenção não será mais pela graça mas pelas obras porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós não de obras para que ninguém se glorie a filiação é um dom a redenção é um dom a vida eterna é um dom a nova criação é um dom o Espírito Santo é um dom Jesus era um dom Deus de tal forma amou que deu seu filho Jesus é um dom o Pai é um dom não temos de pagar por algo dado de presente capítulo 16 a mente dirigida pelos sentidos romanos 12 1 e 2 como são poucos dentre nós os que entenderam que a mente dirigida pelos sentidos nunca pode ter a fé vitoriosa que vem pela revelação somente somente quando a mente foi renovada por meio da prática da palavra a fé na palavra se torna poderosa esta renovação da mente vem pelo agir sobre a palavra em cada crise no dia a dia permitindo que a palavra assuma o seu lugar na vida o crente não desfruta da palavra viva até que sua mente tenha sido renovada a mente não renovada prefere se alimentar das palavras do homem ela não pode agir sobre a palavra de Deus da forma como age sobre as palavras dos homens as pessoas vão lhe dizer o que o médico disse e vão agir em função da palavra dele se lhes digo o que Deus disse eles meneiam a cabeça dizendo não não podemos agir baseado nisso a mente governada pelos sentidos está sempre em luta com a incredulidade ela vive no campo do medo e da incerteza a palavra não é final não resolve a questão de forma que ela repetidas vezes enfrenta as mesmas batalhas sempre sendo derrotada isso porque os sentidos em vez da palavra governam a mente a mente governada pelos sentidos vive na esfera da incerteza até que a palavra venha a predominar ela será controlada pelos sentimentos e pelas coisas que vê e ouve em vez de pelo conhecimento que vem pela revelação quando as pessoas governadas pelos sentidos leem a palavra declaram que ela é verdadeira mas na próxima golfada de ar falam da ajuda que vem pelo conhecimento pelos sentidos a mente governada pelos sentidos não se apazigua com a palavra e nem descansa calmamente ela é uma mente inconstante ela diz que a palavra de Deus é verdadeira e que está disposta a defender a integridade absoluta da palavra mas no entanto a está continuamente repudiando na conduta diária Tiago chama estas pessoas de pessoas inconstantes que falam de fé mas agem pela razão elas procuram resultados de fé mas por ações advindas da razão os inconstantes são sempre instáveis eles vivem na fronteira entre a fé e a razão suas casas estão construídas no terreno que fica entre estes dois países e procuram reivindicar a cidadania sob ambos governos mas a fé não pode ser edificada a não ser sobre a palavra de Deus capítulo 17 o novo mandamento e a justiça a lei que governa a igreja a lei que substitui os dez mandamentos a lei que prevalece sobre toda a lei humana é a lei do amor se alguém anda no tipo de amor de Jesus nunca quebrará nenhuma lei dada para refrear o pecado quando alguém anda em amor não é mais um elemento negativo ou neutro é um elemento positivo no mundo para abençoar quando alguém sai fora da lei do amor sai do ambiente divino para a dor adversário quando alguém age fora do amor o faz em harmonia com o adversário fica numa situação em que fica sem defesa pois o adversário tem o domínio enquanto anda em amor satanás não tem nenhum domínio sobre ele quando age fora do amor nele fica fraco o elemento da fé não podemos andar pela fé sem andar em amor não podemos viver uma vida de fé sem viver uma vida de amor levou longo tempo para que isso ficasse claro em meu próprio espírito mas agora eu sei disso nossa fé será medida inconscientemente pela nossa caminhada de amor não podemos falar fora do amor nem agir fora dele sem que seja enfraquecida nossa fé o amor de 1ª Coríntios 13 não procura os seus interesses a fé no pai e o egoísmo não se misturam quando andamos pela fé tornamos-nos independente das circunstâncias quando andamos em amor andamos no âmbito da proteção do pai e andamos em sua sabedoria o pai é amor e ele é luz ele fez Jesus ser sabedoria para conosco quando andamos em comunhão com ele temos sabedoria temos sua capacidade a fé se torna tão natural para nós como a água para um peixe ela faz parte de nosso ser Deus é para nós a nossa força a nossa vida a nossa capacidade o efeito da justiça na presença da doença e da enfermidade gostaríamos de saber por que Jesus era tão ousado na presença de Satanás e das obras dele nós o vimos na presença da morte no túmulo de Lázaro com uma ousada confiança que nos impressiona por que era assim porque ele era justo o pecado torna os homens covardes a consciência de pecado nos mantém aprisionados sabemos que somos de Deus e que temos Deus em nós sabemos que somos a justiça de Deus podemos nos situar na presença de Satanás e de suas obras de forma tão ousada como fez Jesus leia nosso livro dois tipos de justiça a justiça é na realidade a capacidade que Deus tem de se apossar de nós colocamos nos em sua presença completamente desprovidos de medo por causa da consciência de que somos novas criações fomos criados pelo próprio Deus Jesus nos passou a procuração para usar o seu nome ele disse em meu nome vocês expulsarão demônios se expulsamos demônios podemos então desfazer tudo o que Satanás fez podemos quebrar o poder de Satanás onde quer que ele esteja enfronhado podemos subjugar e destruir suas fortalezas podemos enromper contra ele com uma ousadia que significará sua destruição e a nossa vitória sabemos que Satanás foi vencido que agora nos tornamos senhores onde antes éramos escravos tornamos-nos fortes onde antes éramos fracos estamos identificados com Deus podemos assumir destemidamente o seu lugar e agir como Jesus agiu quando andou na terra não foi apenas uma sentença sem sentido que saiu dos lábios do mestre quando ele disse obras maiores do que estas vocês farão porque vou para junto do pai e tudo quanto pedirem meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho entendemos que a passagem acima não se trata de oração nem de falar com o pai mas de falar aos demônios levantamos-nos numa atitude firme e destemida e enfrentamos nosso adversário como vencedores Jesus havia dito saia dele e nós dizemos no nome do Senhor saia dele vai embora para o abismo ao qual você pertence e não ouse voltar a atormentar e prejudicar este homem novamente estamos assumindo o lugar de Jesus estamos agindo em seu lugar sua justiça que nos foi atribuída nos dá a capacidade de agir em seu lugar e de tomar o seu lugar este é um novo dia na vida divina esta é uma nova ordem na esfera do homem Satanás reinava sobre a velha ordem a consciência de pecado nos dominava ficamos sabendo que a nova criação é a justiça de Deus em Cristo sabemos que esta justiça não é teológica nem filosófica mas uma justiça real é Deus mudando nossa consciência de pecado numa consciência de justiça é Deus trabalhando dentro de nós edificando sua palavra em nosso espírito até que nos tornemos parecidos com Deus em nossa maneira de pensar hábeis em nossas obras não somos mais tímidos e medrosos ficamos de pé como os filhos de Deus devem ficar na presença de um inimigo vencido 1 Coríntios 2.6 fala de potestades destronadas tradução de Mofato temos reconhecido como destronadas temos reconhecido como estando entronizados Deus está entronizado dentro de nós somos dominadores sobre as forças das trevas que tem estado destruindo a raça humana vamos tomar nosso lugar e desempenhar nosso papel a relação da justiça com a fé a fé surge de uma comunhão contínua com o Pai a justiça é a capacidade de permanecer na presença do Pai sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade é o produto da obra terminada de Cristo que culminou na nova criação quando sabemos que o Pai nos recriou com sua própria natureza retirando tudo que não era amável colocando sua própria vida e natureza em seu lugar e quando entendemos que ele está tão satisfeito com a nova criação que pode fazer dela seu lar que ele vem habitar em nós podemos entender como somos preciosos e completamente inestimáveis para ele se ele tivesse filhos e filhas com os quais não pudesse ter comunhão em termos de igualdade não haveria nenhuma satisfação nela a obra que ele realizou em Cristo seria um completo fracasso estamos certos de que o homem no princípio tinha uma perfeita comunhão com o Pai quando ele caiu essa comunhão foi quebrada uma perfeita redenção precisa restaurar essa comunhão perdida ela precisa ser restaurada em termos legais o homem precisa saber que tem um direito perfeito na presença de seu Pai ele precisa colocar um fundamento sobre o qual edificar uma perfeita vida de amor dessa perfeita vida de amor surgirá uma vida de fé a fé opera pelo amor a fé e o amor estão relacionados o amor gera fé e a fé fortalece o amor quando uma pessoa sabe que Deus a recriou tornando-a uma nova criação e que essa nova criação é a natureza do Pai que lhe foi transmitida então ela sabe que seu lugar normal é na presença do Pai Jesus disse eu sou a vinha vocês são os ramos esta ilustração mostra que deve haver perfeita comunhão uma vez que o ramo e a vinha são um o ramo é tão justo como a vinha pois a vinha transmite sua vida e justiça ao ramo isto edifica a fé no crente afirmamos continuamente que somos a justiça de Deus em Cristo repetimos isso várias vezes até que a realidade disso se torne parte de nossa consciência estamos tão conscientes disso como estamos de que 4 mais 4 são 8 ou de que uma fogueira libera calor ou de que o sol irradia a luz sabemos que somos o que Deus diz que somos não tentamos ser o que ele nos fez desfrutamos da riqueza e abundância do que somos em Cristo quando ele diz que se torna a justiça daquele que tem fé em Jesus sabemos que de fato Deus se tornou nossa justiça pois temos fé em Jesus como salvador e senhor sabemos que somos justos não tentamos ser justos mais do que um homem tentaria ser um homem ele pode até tentar ser um homem bom mas ele é o que a natureza o tornou somos o que Deus nos fez ser sua própria justiça o espírito diz por meio de Paulo que Deus fez Jesus sabedoria para nós sabemos que Jesus é a nossa sabedoria quando ele diz que Jesus foi feito para nós santificação sabemos que somos santificados pela sua santificação quando ele declara que foi feito para nós redenção sabemos que estamos redimidos que ele é a nossa redenção consequentemente nossa redenção é uma realidade da mesma forma ele declara que se tornou nossa justiça se ele se tornou nossa justiça então nossa posição diante do pai é idêntica a dele esta é a base para uma fé real no filho de Deus Marcos 11 22 diz numa versão tenham a fé de Deus ou outra versão tenham a fé em Deus nós temos ambas as coisas temos a fé de Deus reproduzida em nós pela sua palavra viva por sua natureza que nos é transmitida temos a fé em Deus porque é uma coisa normal e natural que um filho tenha fé em seus pais temos mais fé na capacidade de Deus de nos dar a vitória curar dar poder e força resolver os problemas da vida do que temos no adversário no sentido de atrapalhar os propósitos de Deus em nós em outras palavras temos mais fé na habilidade de Deus do que temos na habilidade do adversário temos mais fé na palavra do Pai do que temos nas circunstâncias que nos cercam ou no ambiente que nos tenta manter em prisão Deus é maior para nós do que qualquer outra coisa no mundo sabemos que maior é aquele que está em nós do que o ambiente ou as influências que nos cercam sabemos que somos mais que vencedores que saímos da esfera do fracasso para a esfera do sucesso e vitória o efeito da consciência do pecado sobre a fé a fé não pode crescer numa atmosfera de condenação enquanto nos mantivermos no domínio da consciência de pecado nossa fé será fraca e ineficaz se frequentarmos uma igreja em que pecado é pregado continuamente será desenvolvida uma consciência de pecado e será destruído o vigor da fé a fé assim como o amor exige uma confissão contínua se não afirmarmos continuamente nosso amor por aquelas pessoas que estão ao redor o amor vagarosamente esfriará se tornará ineficaz precisa haver uma afirmação contínua do amor marido e mulher que param de afirmar seu amor um pelo outro lentamente porém certamente perderão a profunda comunhão que tem um com o outro o mesmo é verdadeiro com relação a fé afirmamos constantemente nossa confissão nossa fé de forma que ela cresce algumas declarações a serem feitas posso tudo naquele que me fortalece a capacidade de Deus está em mim tenho a vida de Deus residente em mim tudo o que eu pedi ao Pai no nome de Jesus ele me dará a força de Deus e a capacidade de Deus habitam dentro de mim tenho sua sabedoria não tenho que pedir sabedoria porque a sabedoria já é minha não tenho que orar pedindo fé porque suas promessas não podem ser invalidadas nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder Lucas 1.37 tenho um convite permanente para entrar com ousadia na sala do trono e me sentar na presença de meu Pai agora sou um membro da família divina Deus é meu Pai sou seu filho estou na família sou participante da sua natureza divina estou constantemente consciente de sua presença residindo em mim maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo tenho sua vida de amor residente em mim estas afirmações desenvolvem a fé a saúde a vida e a força na vida do crente estas afirmações são da palavra ou são baseadas na palavra elas não são afirmações do conhecimento que vem pelos sentidos capítulo 18 meu recibo no outro dia enquanto falava com uma santa idosa que estava afligida com um problema renal chamei sua atenção para o fato de que Deus havia colocado as doenças delas sobre Jesus li para ela Isaías 53,4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ela disse sim isso é verdade eu lhe disse então você não percebe mamãe que esta passagem da escritura é o seu recibo de uma perfeita cura é como se você tivesse uma conta que não podia pagar e alguém entregasse um recibo de quitação plena da conta você olharia para o recibo e saberia que ele foi pago você se alegraria pelo fato de que está livre dessa dívida o pai quer que você saiba que ele pagou a dívida ele colocou suas doenças sobre Jesus fazendo-o enfermar com a sua doença ao senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar Isaías 53,10 não é certo você ter essa doença ou mesmo considerar a doença esta passagem da escritura é seu recibo de quitação plena e atualizada de uma perfeita cura dessa doença de acordo com a sua palavra pelas suas feridas você está curada agora você se recusa a dar lugar a qualquer outro pensamento que contraria sua palavra você se recusa a receber o testemunho de seus sentidos você tem uma dor nas suas costas mas se recusa a aceitar isso como evidência de que não foi curada você diz com confiança e calma pai eu te agradeço que o problema renal foi colocado sobre Jesus que ele foi feito enfermar com ele e que pelas suas pisaduras foi curada não deve haver nenhuma preocupação nenhum medo porque Jesus levou a doença da senhora em seu corpo no madeiro quando ele foi afligido ferido de Deus e oprimido isso foi com relação às nossas doenças ele foi moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados este é seu recibo de plena quitação você foi liberta do domínio do adversário você está livre ela disse então eu percebo isso os problemas do pecado e da enfermidade resolvidos certa vez estive muito ansioso para provar que Jesus realmente ressurgiu dentre os mortos que na verdade ele subiu ao céu levando seu próprio sangue e o apresentou no santo do santo celestial e que a justiça o aceitou eu estava desesperadamente ansioso por saber se isso era verdade se era verdade então os problemas do pecado e da doença estariam resolvidos e o domínio do satanás sobre mim estariam terminados se Jesus se assentou à destra de Deus então a doença não tem mais direito sobre o meu espírito alma ou corpo Hebreus 9 11 e 12 quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos quer dizer não desta criação não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção isto respondeu a minha pergunta ele havia realizado uma eterna redenção por mim para o espírito a alma e o corpo Cristo tomou sobre si minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si e pelas suas pisaduras fui sarado se Jesus se assentou à destra de Deus este fato é um recibo de plena quitação para o problema do pecado da doença e da enfermidade não posso lhe dizer com que agitação examinei as escrituras para provar isso descobri que 19 ou mais vezes é declarado que ele se assentou ele se assentou porque havia me libertado porque havia satisfeito as reivindicações da justiça ele havia quebrado o domínio do adversário ele havia aniquilado o pecado pelo sacrifício de si mesmo Hebreus 9,26 ele havia tornado a justiça disponível 2 Coríntios 5,21 ele havia tornado a vida eterna algo incontestável 1 João 5,13 isso quer dizer que toda palavra no novo testamento é sustentada pelo próprio Jesus por trás de Jesus está o trono de Deus por trás do trono está o próprio Deus 1 Pedro 2,24 carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados esta não é somente a solução do problema do pecado mas do problema dos pecados o problema do pecado era o que éramos os pecados era o que havíamos feito ele aniquilou o pecado e remiu nossos pecados para que pudéssemos viver para a justiça para que pudéssemos viver no domínio da justiça isso quer dizer que estamos na presença do pai assim como o mestre sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade assumimos nossos lugares como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso membros de sua própria família coerdeiros com seu próprio filho a não ser que assumamos nosso lugar negamos a eficácia de seu sangue e a realidade de seu sacrifício e da integridade de sua redenção quando assumimos nosso lugar honramos o pai honramos o filho honramos a nova criação em Cristo Jesus honramos nossa própria posição como é importante que entendamos o significado disso por suas chagas foste sarados esta é a conclusão da questão toda o pecado foi aniquilado a justiça é um fato a doença é coisa do passado de acordo com esta passagem e com a revelação paulina da obra terminada de Cristo nunca deveríamos novamente estar sob o domínio do adversário deveríamos estudar de modo a nos mostrar aprovados para Deus como crentes que não precisam se envergonhar assumindo nosso lugar na família sem condenação alguém perguntaria como o crente deve morrer deveríamos ir simplesmente ir desgastando e acabar adormecendo sem dor sem estas doenças horríveis que desonram nosso Senhor que vida que redenção que relacionamentos são os nossos capítulo 19 o que Jesus disse sobre a fé me incomodava no princípio em saber porque Jesus exigia que os judeus tivessem fé depois vi porque ele estava falando ao povo do conserto de Deus que tinha rompido sua fé em Jeová em Mateus 9 do 28 ao 30 quando os dois homens cegos vieram para ser curados ele disse credes que eu posso fazer isto? responderam-lhe sim Senhor então lhes tocou os olhos dizendo faça-se-vos conforme a vossa fé e abriram-se lhes os olhos ele disse a Marta se creres verás a glória de Deus de novo ele disse tudo é possível ao que crer no que eles deviam crer não em que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para sua justificação não que ele era o seu substituto que havia aniquilado o seu pecado não que se eles o aceitassem como salvador pessoal e o confessassem como seu Senhor eles receberiam a vida eterna que tipo de fé ele requeria não era a fé salvadora como a entendemos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo ele nunca pediu que alguém cresse nele como salvador que daria aos homens a vida eterna ele pediu que eles crescem que ele era o Filho de Deus aquele que cura o Messias ele não lhes pediu que crescem no que chamamos seu sacrifício substitutivo ele nunca mencionou isso ele não pediu que crescem em sua ressurreição pois ele não tinha ainda morrido e ressurgido entre os mortos Marcos 11 do 20 ao 24 é sugestivo eles viram a figueira seca desde a raiz Pedro chamando a lembrança ele disse mestre eis que a figueira que amaldiçoaste secou ao que Jesus lhes disse tem de fé em Deus então ele disse porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes crede que o recebestes e será assim convosco aqui ele não está falando da igreja está falando aos judeus sob a primeira aliança no entanto de certa forma isso se aplica a nós ele está requerendo que eles creiam nele eles podem vê-lo como um homem eles veem seus milagres ele alimentou a multidão ele transformou a água em vinho ele andou sobre o mar ele dominou sobre os ventos e as ondas ele ressuscitou dos mortos os judeus lhe disseram em João 6.29 que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti a fé deles era a fé do conhecimento pelos sentidos eles criam no que viam ou ouviam João 20.24.29 é a história da incredulidade de Tomé ele dizia se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei oito dias depois disso Jesus apareceu de repente a Tomé e disse põe aqui o dedo e vê as minhas mãos chega também a mão e põe-na no meu lado não sejas incrédulo mas crente Jesus não estava pedindo a Tomé que cresse que ele havia ressuscitado dentre os mortos porque havia aniquilado seu pecado na verdade ele estava desafiando a fé do conhecimento pelos sentidos que cresse nele a fé de Tomé estava nos sentidos no que ele podia ver sentir e ouvir você pode entender que ninguém que andava com Jesus tinha fé no sentido ao qual Paulo se refere no livro de Romanos Jesus nunca exigiu que alguém cresse nele como o salvador que iria morrer e ressuscitar por sua justificação em João 11 27 Marta disse a Jesus tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo esta não é uma confissão de salvação se Marta confessasse salvação de pecado ela teria dito sim mestre creio que tu és o Filho de Deus creio que vais morrer por meus pecados e ressurgir de novo para minha justificação João capítulo 20 versículo 9 diz pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos depois que ele ressuscitou dentre os mortos ninguém expressou fé nele como salvador do pecado doador da vida eterna e autor do novo nascimento eles só criam que ele ressuscitou dentre os mortos a revelação paulina teria que chegar antes que este conhecimento de Cristo como substituto e o conhecimento da nova criação pudessem ser conhecidos Jesus disse quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver isto indica que deveria haver uma revelação de Jesus e do pai além daquela que Jesus havia ensinado em sua caminhada terrena essa revelação chegou para o apóstolo Paulo a base para ela é encontrada nos primeiros dez capítulos de Romanos ali nos é revelada a justiça de Deus para o homem que crê em Jesus a justiça significa a capacidade de estar na presença de Deus tão livre da consciência de pecado como Jesus estava na sua caminhada terrena não há nenhum indício disso no ensino de Jesus o que Paulo ensinava a fé de Israel era toda futura nossa fé encontra sua raiz no passado naquilo que Deus fez por nós em Cristo Abraão olhou para a promessa e nunca questionou ou desafiou olhamos no novo testamento para o fato de nossa redenção de nossa cura do cuidado do pai por nós e de como Abraão ficou forte dando glória a Deus eis aqui uns poucos fatos simples sobre os quais nós como filhos de Deus devemos agir Efésios 1 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo isso significa que no momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor tudo o que Deus realizou em Cristo nos pertence é nosso assim Jesus pertence hoje ao mundo porque Deus disse em João 3 16 Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Deus deu Jesus ao mundo o homem não salvo não precisa pedir Jesus como Salvador Jesus pertence ao homem não salvo o pai nunca tomou de volta esse dom este dom pertence às pessoas a quem ele foi dado quando você aceita este dom tudo o que Jesus fez por você lhe pertence e isso tem sido difícil para nós aceitar fomos ensinados que temos de orar e agonizar e clamar pedindo estas coisas mas elas são nossas o Espírito Santo foi dado à igreja Lucas 11 13 diz ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem no momento em que você nasce de novo ele já é seu gratuitamente a vida eterna pertence ao pecador no momento em que aceita Jesus Cristo ele obtém a vida eterna pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus ela é um dom somos feitura dele criados em Cristo Jesus quando fomos criados em Cristo Jesus durante os três dias e três noites antes dele ressurgir dos mortos quando fomos declarados justos ele foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou quando fomos justificados ou declarados justos a justiça é um dom a salvação é um dom não é algo que temos que merecer na revelação em que Deus deu a Paulo ele exigiu que o pecador tivesse fé no que ele fez em Cristo por ele o pecador precisa crer que Jesus morreu por seus pecados e que ressurgiu dentre os mortos a revelação Paulina declara que depois que você criou o problema da fé não é levantado novamente pois todas as coisas lhe pertencem você não precisa exercitar fé para obter o que é seu somente é necessário saber que elas pertencem a você para o flux rebado 1 3 1 2 3 7